Fala, rapazinha, dia BastiCast, no é o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustose, do meu lado pela primeira, e graças a Deus. Lucas, demorou, cara. É um prazer estar aqui. Demorou pra estar sentado aqui nessa mesa, pô. É um grande problema pros haters, temos dois Lucas agora juntos aqui no BastiCast. Não é um problema, essa é a solução, porque o cara reclama de um Lucas só e é mais dois. Um Lucas incomoda muita gente, dois Lucas incomodam muito mais. Tem três, tem mais até. Esquece, dá um mais prazer estar aqui, vamos fazer... Fogudo. Essa resenha é muito boa com ele, né? Cara, a gente precisa do somzinho, a gente precisa do somzinho. No microfone, no microfone. Pantera do Onizete, cara, seja muito bem-vindo. Luca Luquinha, Luca Lucão. É isso, ele é o Lucão, eu sou o Lucinha. Não, pô, eu sou o tamanho, cara. Lucão, Lucinha. Lucão, Lucão. De 3 a 5. Ah, sim, sim, sim. Não briga, não briga. Eu sou o Lucas original da empresa. É verdade, eu sou a cópia. Recuso imitações. Mas você é o original do Basquete. Olha só, você tá junto. Donizete, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo convite. Mais um podcast. Vamos aí, vamos bater papo, fofoca, né? Bate fofoca, né? Cara, bastidores. A gente quer história de bastidor. Eu já tô sabendo que a gente tava almoçando, já tem história de feijão, de concentração. Tem tudo. Eu já vou te perguntar muito história de bastidor. É, não, vamos lá. A gente tava trocando a resenha aqui, a gente tem uma falta, tem um monte de coisa, mas a gente tava trocando a ideia aqui de como é que surgiu o Donizete. Teu nome é Osmar, né? Teu nome, teu original, o nome original lá no cartório é Osmar. É, é Osmar, né? Mas aí... É Osmar, né? É Osmar, né? Aqueles nomes em feio, né? Rapaz, o Osmar não tava dando certo, cara. Pro branding é ruim, né? Eu vim fazer um teste no Fluminense, aí tem um Donizete, cabeça de área, parecido comigo pra caramba. Aí chegou um professor lá, foi treinar o Volta Redonda, e aí ele conheceu o Donizete, que ele treinou o Fluminense e tal. Isso em 90, 80 e pouco? Você quer que eu fale mesmo? É bom, é bom pra história. É, foi por aí, lá pra... Pra virar a cidade. Não foi mesmo. 80, 80 e poucos. Foi 86, mais ou menos, por aí. Tava no Volta Redonda. 85. Aí a gente tava no Volta Redonda, aí conheci o Donizete, conheci o Donizete, vim aqui fazer o teste, conheci o Donizete, gostava muito, jogava muito, né? Eu acabei de área. Era o Gama, o Donizete, aquele time, né? Fluminense, né? Fluminense, Timão. Zé Maria, era Zé Maria, que era um atacante também, que não foi pra frente, mas era um cara espetacular. Enfim, aí eu voltei pro Volta Redonda e esse cara foi treinador nosso. Ele olhou pra mim, pô, Osmar, aí ele viu que eu tava jogando bem ali no meio e falou, meu filho, esse nome não combina com o seu talento, esse nome é muito feio. Desculpa a todos os Osmar que estão nos assistindo, que tem talento. É, mas aí eu falei, pô, mas Osmar é Osmar esse, né? Vamos colocar coisa grande. Osmar, entendi, entendi. Aí eu falei, pra jogador não, tem que ser o nome meio escambrelhado, assim, meio doido. Aí eu falei, tem o Donizete, Cândido, tem o Donizete Cândido. Ele falou, Cândido também não, que é o nome mais sério, né? Vamos ficar no Donizete mesmo. Pronto. Aí ficou no Donizete. Aí depois eu fui mudar lá. O Pantera foi no México. O Pantera veio do México. Veio do Tecos. Do Tecos. Tecos eu fui pro México em 90. Fui no Botafogo, né? Fui campeão carioca, em cima do Vasco. E aí eu fui pro México com o Gonçalves. Lembra do Gonçalves? Zagueirão. É isso aí. Então nós fomos jogar no Tecos. Tecos significa coruja, né? Em espanhol, né? Sabia disso? Claro que não. Todo respeito é o Tecos. É o time de menor expressão. Não, é o time pequeno. É o time muito rico, poderoso. Que é a Universidade Autônoma de Guadalajara. Universidade. Então é um time muito rico. Os caras são donos de Guadalajara. O Toninho Leão é família Leão e é dona de Guadalajara. A gente achava que tinha alguma coisa a ver com outras pessoas pararem, entendeu? Não. Os caras lá são sinistros. Tem muito dinheiro mesmo. Entendi. Aí eles têm a Universidade. E o filho pediu o pai um time. Aí ele montou em três meses, montou o Tecos. Mas o filho jogava? O filho era ruim. É o filho que é o Toninho. Ele jogava contigo? Não, ele já o corou. Estou te contando a história. Quando montou o Tecos. O dono do Tecos. Entendi. O dono do Tecos. Aí ele montou. O pai dele fez um estádio só para ele jogar pelada. Meu Deus do céu. Quando ele ia jogar pelada, ou seja, quando ia ter o jogo mesmo da liga, ele falava, hoje não vai ter jogo não que eu vou jogar pelada aí que vai ter um time contra. Jogar pelada assim é lindo, né? Eu ouvi tu falar, acho que foi com o filho do dinamista que eu contou essa história, que o filho jogava, que era ruimzinha. Aí o Tieto, né? Aí depois veio mais lá na frente, foi o Tieto. O filho dele jogava, era zagueiro. Batia até na mãe, no pai, na tia, era fraco demais. Mas eu falava, Gonçalves, segura ele aí, que senão ele não paga a gente, pô. Aí a gente dava moral pra ele. E tinha que jogar, pô. Ele tinha que ser titular. Eu falava que sua camisa, você tá aí? Joga muito. Sua camisa tá tudo ok? Chegava lá, deixa o homem jogar aí. Senão o pacote não saía. Era a melhor chuteira. Era a melhor chuteira. Tava tudo pro homem. Aí eu falei, Gonçalves, trata bem o garoto aí. Ensina ele aí, se vira, meu irmão. Aí, pô, mas assim, muito legal. Nesse time, tipo assim, você coloca o... Vamos colocar um time, volta redonda, pra disputar o campeonato brasileiro. E eu saí campeão desse ano. Caramba, cara. Fui o melhor jogador e o melhor atleta do campeonato todo. Eu levei duas vezes. Nós levamos, claro, que ninguém trabalha sozinho. Ao final do campeonato. Então, por isso que saiu esse apelido Pantera Negra. Porque eu era o único pretinho lá na frente, os caras tudo lá atrás. É igual a árvore de Natal. Já viu a árvore de Natal? A árvore de Natal é assim. Só tem uma estrela lá, né? Lá em cima. Já viu aquela estrela lá? Aquela estrela, né? Estrelona. Tô era eu. Era estrela lá, o resto tudo lá atrás. O batido era assim, né? Só toca a bola lá na frente. Corria pra caramba. Se vira. Deixa aquele resolve a pica lá. E a bola chegava e metia um golzinho. Aí a gente fechava de novo, meu irmão. Não saía nada. E aí foi o ano todo. E o time foi pegando confiança. E não fomos campeão, cara. E aí saí campeão em 93, 94. Show de bola, assim. País que eu amo demais, sabe? Porra, irado, cara. E o Pantera surgiu daí porque tu corria muito lá no México. Eu corria também porque eu morava do lado do narco lá, que é o mais famoso. Ah, aí, ó. Tu morava do lado do outro teco. É o capo. É o capo. É o chapo. Do outro teco. É, o lado do chapo, meu filho. Pô, tá doendo brincar, não. Se ficar o bicho pega... O quê? Correr. O Pantera come. Ficava ali, meu irmão. Cabreiro. Aí tu tinha que ficar 220 ali. É porque no México também a parada é forte. Mais perigoso que o Rio, tu acha? Na época, pelo menos. Na época a minha, sim. Porque era uma briga muito com... Assim, a polícia tava brigando com os narcos, né? E era... Às vezes a gente ia jogar e era tiroteio no coisa e voltava. Mas, assim, hoje você vê a cidade... Falando sério, a cidade hoje, o México é um país muito organizado. O Guadalajara cresceu muito. Eu fui agora receber um prêmio lá. Inclusive fizeram uma festa lá pra nós. Fizemos não sei quantos anos. É tantos anos que eu nem sei. Pô, festa no México deve ser uma coisa linda, né? É muito legal mesmo. Você fica nojo. Uma cervejinha gelada. Lá eles são muito assim. É tequila no México, né? É brasileiro. Eles amam o brasileiro. E é um país muito alegre. Você vai nos barzinhos. É a mesma coisa no Brasil. Não tem palhaçada. Mas eu acho mais organizado, sabe? Eu acho... Pelo menos o Guadalajara é um país... A Terros ficava aí em Guadalajara? É, ficava em Guadalajara. Uma cidade maravilhosa, rica. Cresceu, assim, muito. Sempre quis conhecer o México. E o México, todo mundo adora a gente, porque a gente foi campeão em 70, né? É verdade. Seleção brasileira. É verdade. E também aquela que a gente perdeu, né? Para a França. Acho que foi lá, não foi? Não, 98 foi na França mesmo. Foi na França mesmo. Estou fazendo confusão. Mas, enfim, eles amam o Brasil. Essa que o Josemar foi, foi que ano? Os Josemar, Zico, Sócrates. Foi em 86. Foi em 86. 86, nós jogamos. Ah, foi que a Argentina ganhou lá. Exatamente. Foi isso mesmo. O gol de mão? Foi o gol de mão. O gol de mão de Deus. O gol de mão de Deus. É, foi lá mesmo. Então, eles devem ter esse carinho com o sul americano mesmo. Já tem carinho. A gente jogou duas copas lá que ficaram apaixonados, né? Entendi. Cara, a gente estudou aqui e tudo mais, porque a gente sempre viu teus podcasts, a galera perguntando teu amor pelo Botafogo, teu amor pelo Vasco. Bora falar disso. Mas, tu sempre gostou também de comemorar ali. Vai, tomar uma cervejinha. Ah, é normal. Tem que ter, tem que ter, pô. É bom. Tem que ter. E aí eu queria te perguntar, qual foi a melhor comemoração? Botafogo 9-5 ou Vasco 9-8? Qual foi a melhor festa de comemoração do título? Do título? Cara, eu vou ficar do Botafogo. Foi melhor. Aquela cena do avião, o pessoal chegando. A do Botafogo foi porque foi um título que era muito complicado. A gente não esperava ser campeão, até porque o Santos era um time massa, tinha derrubado o seu tricolor, que deu mole pra caramba, deu mole pra cacete. Pô, ganhou de 4 a 0 aqui, perdeu de 5 lá. Imagina a final, Fluminense. Ah, palhaçada, meu. Imagina. Ia ser lindo, hein? Ia ser jogão. Ia ser bonito. Pô, ia ser mais lindo do que contra o Santos. Mas, enfim. Era Garrincha contra o Pelé, né? Garrincha se deu. É, é mesmo. Essa história, né? Aí, o que acontece? Aí, não esperava, porque como o Santos derrubou o Fluminense, né? 5 a 0, aquele time massa do Fluminense, Gerardo Gaúcho, Jair, de Jair, era um time massa, Fluminense. E a gente foi pra lá, tipo assim, ganhando de 1 a 0 aqui, os caras falaram, vamos deitar lá, nós vamos deitar, meu irmão. O Botafogo não vai... Até a nossa torcida também tinha desanimado. Falou, pô... É do Botafoguense um pouco disso, né? É do Botafogo. Não acreditar ali. Justamente, eu tava passando, Lucas, por um momento maravilhoso. E eu machuquei nesse jogo. No primeiro jogo, você se machucou, é isso? Machuquei, eu rasguei a perna. Cara! Então, é impossível. Rasgar, quando rompe o músculo, você tem que ficar... Ai, um tempinho. Pra recuperar um tempinho, 15 dias, só pra recuperar, só pra cicatrizar. Mas aí, fizemos uma mágica aí, os caras fizeram uma mágica na época, e eu recuperei assim, 50%. Não dá pra jogar. Mas o Paulo Antônio falou, não, você tem que jogar, o Túlio veio. Aí, o Túlio, rapaz, eu tava dormindo. Ih. Aí, ele falou que tinha sonhado. Ele foi lá no meu quarto, o Túlio Maravilha, bateu lá no quarto. Falei, pô, essa hora, batendo aqui, já uns quatro e meia, né? Quatro e meia da matina? É, quatro horas e meia da matina. Ele falou, Donizete, tá tudo bem? Tudo bom, Pantera? Falei, tudo bem, rapaz. Essa hora de chegar aqui, você tá dormindo, não? Falei, tô nervoso pro jogo. E eu acabei de sonhar. Falei, você sonhou o quê? Eu falei, eu tava sonhando que tava jogando Santos e nós, né? Botafogo. E o número sete fazia o gol no final. No final, não. Fazia o gol no jogo. Fazia o gol na final, no jogo. E o sete saia vibrando e o dez ficava triste. Aí eu falei, e quem eram esses caras? Era o Garrinche e o Pelé que ele tava vendo. Caraca. O sete e o dez. E ele jogava com a sete. Ele não meteu o gol, cara? Na final. Aí ele falou, mas só que eu vi um cara correndo pra caramba. E era eu. E você que corre pra caramba ficava no meio de campo. Então você vai jogar, mas é de qualquer jeito. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Eu falei, ué, mas comecei. Eu falei, você é só o sonho. Ele, não. Você tem que jogar. Juro, ele chegou falando isso pra mim. Eu acredito muito em sonho. Eu acredito muito. É, e o sonho era bom. E ele viu, ele teve essa visão. Eu falo pra todo mundo, o nego não acredita. Eu falei, o Túlio viu ele sendo campeão antes do jogo começar. Caraca. É intuição, pô. O cara sente às vezes, pô. Aí eu joguei, entrei em campo e joguei super bem. Se eu tô bem ali, eu entrava toda hora na cara do gol, porque o Santos saiu. E dava cada brechinha pra mim. Por velocidade que tu tinha. Mesmo assim, eu joguei bola na trave. Joguei o jogo todo, cara. Entendi. E o Túlio correndo pra caramba. Ou seja, tudo que ele falou aconteceu. Eles falam... Não, eles reclamam que esse jogo foi roubado. Eles falam que foi impedido. Ah, impedido, é verdade. É uma história dessa. Porque teve a chuteira dele, tava na frente do cara. Porra, hoje era impedido. Por causa desse Vá aí. É, se tivesse Vá hoje. Vá hoje, o cara tem a chuteira maior do que a outra. Ou seja, o Marcelinho não tava impedido, que o pezinho dele era 32. 43? Mas o Donizete ia até impedir toda hora. 5, até o ele chuteira. Porra, chuteira, compadre. Do patati, patatá. Que sapato do patati. O maior lanche no pé. Minha assessora, é Lígia. 25 anos. É a cara dela, cara dela mesmo. Minha Lígia tá ali. 25 anos. 28, rapaz. 28 anos. 28 anos. Sai de pé de mim. Você tem pra ter. Puxa o orelha toda hora. Tem que ter um... Pode falar mal do Fluminense não, né? Não, o que? E não pode falar mal do Fluminense não. Senão... Puxa o orelha mais ainda. O que? O Fluminense tá mal Nossa, o Fluminense tá jogando bem Aquela finetadinha do Pantera Só não pode cutucar a Pantera com a Vargas Fazer um podcast com um dos ídolos do Vasco Depois do que aconteceu, é complicado demais Pra um tricolor, é muito complicado Mas a gente tava falando de arbitragem, vamos ter que emendar O Vato acha que, porra Não chegou junto O que? Na época não existia Hoje em dia não é maneiro Eu acho que o seguinte, o impedimento tem que ser O corpo todo do atleta tá na frente Aí tudo bem, às vezes tá uma mão Às vezes tá uma cabeça, o nariz do Pedrinho ia tá impedido Toda hora, o Pedrinho tem um narigão Desse tamanho, cacete Como é que o Pedrinho, igual o Pinocchio, como é que o Pedrinho O Luciano Huck jogasse bola, já era O Luciano Huck jogasse bola, já era O Luciano Huck ia ter que ficar lá atrás Como se fosse um metro É mesmo O zagueiro ia ter vantagem, porra Porra, hoje o Volta E a barriga do Volta ia aparecer toda hora Barrigão do Volta Olha lá o bico do Volta Olha lá a barriga do Volta Só de... Volta, é o Volta Volta ia aparecer toda hora Só de hamburguizinha ali na barriguinha do homem Porra, então esse... Não é vantagem nenhuma, né, cara Um pedacinho só na frente ali Não existe essa palhaçada O jogador tem que estar Eu acho que o impedimento é antigamente O jogador tá com o corpo todo na frente Tirando essa vantagem Aí eu acho legal Aí tá impedido Porque isso tá preguiçoso Fica até preguiçoso esse zagueiro hoje Não marca ninguém O próprio juiz fica preguiçoso Ele fica esperando o VAR chamar pra marcar O cara já... Tá vendo o Daron capitão no jogo do... Não cortando você, Lu O Daron capitão no jogo do Fluminense e VAR O Daron que não correu um segundo e só caminha É, ele espera, ele dá um problema Mas ele tá desfilando no coisa Eu preciso me segurar aqui pra falar Tem lance que acontece na frente do juiz ali Ele não vê Aí o VAR chama e ele vê Bastante lance, tem muito lance, né? Tem muito lance Tem muito lance Daron que eu vou te falar a verdade, cara Ele consegue fazer as torcidas todas Ficar com raiva Não tem uma torcida que gosta É, o Abel Ferreira falou que ele deveria se aposentar Não foi, Abel Ferreira? Não, foi o Mário Foi o Mário Vittencourt Falou que ele deveria se aposentar Ele já não consegue mais É É porque a galera não quer falar que é de maldade ou não, né? Porque ele erra pra todo mundo Então não tem que conseguir maldade, né? Sim, esse que é o problema Toda rodada tem um erro Eu vi a conversa do Darão No VAR No VAR Ele falando assim Eu não estou vendo a mão Aí os caras do VAR Ele forçando os caras do VAR Pra concordar com ele Porque ele não viu a mão Aí ele falou Pô, se o cara do VAR te chamou aqui Porque faz mão, pô O cara tá chamando, né? Pra confirmação Olha a mão aí Só pra tu ver Ele para no lance Não tô vendo a mão Ele para no lance na mão Pô, gente Só se o Berret É outra história aqui Desculpa eu falar isso Mas eu fiquei olhando Eu falei assim Tem alguma coisa errada nisso aí, cara? Não, ninguém consegue olhar aquele lance E falar que não errou, cara Não existe um ser humano Que fale que o Darão Tu acha que rola uma... Na outra semana O Berret saiu com o dedo engessado Engessado Agora, né? Tu acha que rola uma má vontade ali, cara? De repente o cara já entra mal intencionado Eu não sei o esquema ali não, viu? Tá meio estranho Mas tem alguma coisa, né? Ô, Lucas Eu não coloco a mão no fogo pra ninguém hoje Tá maluco? Cara, eu... É a minha opinião sobre o VAR Na verdade, sobre a arbitragem É o seguinte E aí se falando do Brasil O brasileiro é o jeitinho brasileiro Todo mundo já conhece O brasileiro é normal, tá? Então independente de como for a regra O brasileiro e os clubes vão ter sempre a vontade A pré-disposição pra fazer qualquer coisa Pra se beneficiar Essa é a minha opinião Então se for o corpo inteiro Se tiver um milímetro de unha Encostado antes do corpo inteiro Vai ter problema Porque eu acho que o problema é a cultura brasileira O brasileiro sempre tem problema Lembra pra sair na frente, entendeu? Ô, Lucas Mas aí você pode fazer um esquema Eu tô dizendo o corpo inteiro Se o cara tiver na frente já Mais ou menos com o corpo Pode ir É, tem que existir uma regra Que não seja interpretativa E seja assim Passou, acabou Tem que existir uma regra assim Se o cara tiver com um sapato atrás Acabou, acabou O cara tá na frente Porque aí é pressão de torcida Aí beneficia um Beneficia outro Sempre vai ter problema Se o corpo do cara tiver praticamente todo na frente É impedimento É Se o cara Pode estar a mão dele assim É impedimento O corpo Que eu tô falando É mais ou menos tudo na frente A ideia é Se o cara se beneficia Por isso Tá impedido, entendeu? É Não, tá impedido Não tem esse negócio de conversa E bola na mão ali Pô, pelo amor de Deus Bola bateu na mão é pênalti Bateu na mão Pode ser de braço assim É, pra mim era assim também Custou na mão parou Tem que fechar a mão, cara Se tiver fechadinha a mão Não Se a bola bateu 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 tem que marcar Mas tu teve problema Não falando de Val Mas na tua época Tu teve problema com algum juiz Tu teve aquele juiz Alguém que Ou aqueles juízes, né Problema com arbitragem? Já Aqui no Brasil Não Mas lá no México Cara, os caras eram meio assim No início Porra Os caras expulsavam a gente do nada Porque eles eram Eles eram fogo Mas por quê? Porque eles davam um te douro Falaram Vocês são exemplo aqui Ganham dinheiro da gente aqui Ainda quer falar alguma coisa E os caras tinham esse problema Dava dura Dava dura E lá naquela época Não tinha VAR, né Então eles metiam a porrada Expulsavam Car Os jogadores davam a pancada na gente Eles deixavam Ah, a gente sofreu pra caramba Até você pegar essa confiança É complicado Hoje não, né Hoje, pô A televisão no mundo todo Hoje não tem conta Hoje não tem conta A gente já viu que tem, né Alguns outros tem como, né Mas é meio difícil Tanto é que esse lance aí Ficou muito assim Ficou marcado Ficou marcado, né Que nego viu, né Enfim A gente vai falar fofoca de futebol A gente não sai daqui hoje É o que a gente quer Eu quero histórias de bastidor Da tua vida, tá A gente separou a pautinha aqui Vamos seguir em ordem cronológica Porque tu surgiu no São José Surgiu no Volta Redonda Volta Redonda É, eu fui pro São José Base do Volta Redonda É, meu pai Eu sou mineiro Sou de Prados Prados Você conhece Minas Gerais? Não Nunca foi? Nunca comeu um pão Tiradentes ali Fui de fora Eu tenho muita vontade De conhecer Minas Você conhece Tiradentes? Só tem nego sem dente lá Tirou tudo? Tirou todos os dentes Ai, Luquim Vamos falar Vamos falar sério Ouro Preto é carnaval só Que falam que é bom Ouro Preto Fala que o carnaval de Ouro Preto é bom É bom, Dança? Ouro Preto, mas todo mundo tá duro Naquele lugar lá Você tá vendo que a cidade fala Boas em Ouro Preto, né Uma pessoa que é a cidade rica Não é uma cidade maravilhosa Agora eu tô brincando Cidade de Ouro Preto É uma cidade Tem bastante queijo, Sabrina Minas Gerais Tu que gosta de queijo Tu que gosta de queijo Parece uma ratazana Rato não gosta de queijo não Sabia disso? Que isso? Não gosta Rato Você nunca Que isso? Rapaz, na minha casa Rato gosta de tudo, pô Rapaz, gosta de nada, rapaz Não? Rato gosta de arroz Gosta de outras coisas Mas de queijo Ele não gosta de jeito nenhum Não é que inventou O mundo foi iludido A Disney iludiu Todos esses seres humanos É sacanagem A Disney fez isso Com todo mundo Só sou rato lá Na minha casa Foi esperto Não gostava de queijo Ele é vegano O rato lá, Luquinha Eu colocava Ele não gosta de queijo Só gosta de cereal Rapaz, eu colocava queijo lá O danado não morria Nada Aí eu uma vez Coloquei arroz Espalhado na galera Não vou complicar ele Coloquei arroz Ele morreu Ele comia arroz Gostava de arrozinho É, ué Tem rato que não gosta Depois eu vou falar Para os caras mesmo Que entendem Você vai falar Nem coloca essa história Do Tom Ger Você viu muito o Tom Ger Claro O Tom pro Rato Miguel Nem o... Todas essas histórias aí O Mickey Mouse O Jerry gostava de queijo Você viu que ele abria a geladeira Pegava logo um pedação de carne Do caramba Ele sacaneava o Tom O Tom dava um queijinho Ele não gostava Ele pegava lá O Tom do mundo se iludiu com isso Não é nada A vida foi uma mentira A que ponto o BastiCast chega A gente só estava falando E hoje o mal Mas tudo bem Os ratos estão tão normal Os ratos não gostam de queijo Quem sabe que o queijo Vem... Vamos voltar É a Vila 2.0 A gente está com a Vila 2.0 Maravilhoso isso aqui Aí o... São José São José Meus pais foram Saiu de Prados Com a cidade de primeira Você passa a segunda Sai da cidade Eu fui lá conhecer a cidade Que eu saí pequenininho Quando eu cheguei Ah, você me leva no centro Ele falou Já passamos Só tinha um banco Nesse tamanho Aí o cara Eu faria Um hotelzinho aí Que eu tenho que colocar Minha família pra morar Ele falou O hotel está difícil Está cheio Tinha 3, 4 Só o hotel Eita, filho Está difícil Ficou no quarto Ficamos no carro mesmo Ficamos no carro aí Dorme aí a minha mulher Pô, você está 2 Dorme, cara Sossega aí Vamos clarear o dia Aí Colocar gasolina Aí eu estou indo assim Para colocar gasolina O cara falou Tem um posto lá Falei, pô Que posto desse Que eu não vi Posto na entrada Aí tinha um posto Com uma bomba só Desse tamanho assim O Fusquinha acabou de sair O cara acabou de encher O tanque do Fusquinha E acabou o tanque Acabou o tanque Como é que dirige? Eu falei Que hora que chega isso aí Ele falou Só 4 horas da tarde O caminhão passa Meu Deus E só encheu um Fusquinha O que é? Uma correria do caramba Eu falei Meu Deus do céu O fim do mundo Caramba A cidadezinha pequenininha mesmo Você vai ver aí Nem olha Você olha assim É pequenininha Não sei nem se ela está Aparecendo hoje o prato Mas é gostoso Que é uma cidade Hoje que eles fazem Como é que chama isso aqui? Móveis, né? Marcenaria É, marcenaria Aí eu fui lá ver o Léo Para comprar Uma pantera para comprar O cara foi Porra, deixa para depois Essa pantera Melhor com paquete Melhor com paquete Melhor com paquete Melhor com queijo Menos aí Que tá Ah é, queijo Minas É, queijo Minas Viajei Pô, mas agora que eu entendi Faz sentido, né? Desculpa Eu entendi realmente agora Queijo Minas Esse não sabe nada de queijo Isso, cara Esse aí é errado Que louco Vai, vamos seguir Aí eu fui para a Volta Redonda E meus pais foram lá Para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional Aham Então eu fui com 5 anos de idade Aí a gente sempre Família muito humilde Eu ajudava meus pais lá Capinando lá Ia treinar, né? Ia fazer as coisinhas E tal E era essa vidinha Aí eu comecei lá Nos campeonatos regionais, né? E aí tinha um campeonato Muito legal A Volta Redonda Que até hoje tem, cara Pô, é Campeonato regional Disputa E aquele jogador Que destacava A Volta Redonda A pegar Ah, maneiro Maneiro Aí era muito legal Aí a gente sonhava Ir para a Volta Redonda E aí eu me destaquei Aí os caras me pegaram Me levaram para o Volta Redonda Aí eu fiquei lá Desde 12 anos Aí fui seguindo, seguindo Me profissionalizei Forçado, né? Porque eu lavava os carros dos caras Levava café para os caras Fazia tudo isso Ah, tem que fazer o pé de meia ali, né, cara? Tomava cachorro Você tá pensando Você mora no paraíso, meu filho? É guerra, futebol Os anos 80 ali Todo mundo Guerra da carne Pô, é cobra comendo cobra, meu irmão Tinha que lavar o carro da galera O quê? Lavava o carro E era assim, ó Meu filho, você tá achado lá, tá? Beleza Aí eu lavava os carros dos caras Mas aí os caras gostavam de mim Gostavam de mim pra caramba Falei, não Teve uma oportunidade Para você ver como é que é a oportunidade Você tem que pegar ela Tem que estar pronto Eu falo que a oportunidade é igual uma deusa A deusa da oportunidade Ela é a careca Com um tufo de cabelo aqui na frente só Você viu uma mulher bonita Careca com um tufo de cabelo aqui na frente Se ela passar, você não consegue pegar mais Porque é tudo careca Então você tem que pegar o tufo dela lá na frente Entendeu, Luquim? É deusa da oportunidade Da mole não, meu filho E aí eu vou... Quer mais café? Não, tá bom Senão eu vou ficar muito agitado Ah, a gente quer A gente gosta Mas vai É bom, a gente tenta no frio Aí... Tá, né? Aí vocês me tiram Aí voltei Aí pá, né? O papo, papo, vem Aí o que? Chegou lá, né? A oportunidade Chegou, tu agarrou o frutu Porra, o meu amigo Aí a gente ia jogar A gente tava jogando a segunda divisão Pra subir 97 Tá Pegou a visão? 97 não 87 87, calma Com volta redonda É, volta redonda Aí a gente Pá, 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 pá Aí machucou O Isaías Que é o centroavante Nós jogava muita bola O cara não quebrou o pé Fazendo... Fazendo, pô Uma desgraça Que me ajudou, né? É, tu era reserva na época E eu era lá do Júnior Não era nem reserva dele Aí o cara chegou Pô, busca o garoto Que tá lá embaixo Nem sabia meu nome, né? Busca aquele garoto lá Aquele pretinho lá Que ele tá arrebentando, né? Caramba Aí me levaram lá pra cima, rapaz No jogo Só que chegou lá O cara falou Você vai entrar direto Pra jogar Porque você tá muito bem Falei, nossa senhora Olha a oportunidade Agora Isso o que, garoto? 17? Não, eu tinha 17 Eu ia fazer 18 No meio de marmanjo É Aí eu falei, caramba Sabe o quê? Que eles que me puxaram Porque eu lavava o carro pra eles Dava moral pra eles Valeu a pena aí, ó Valeu a pena lavar o carro Quem quer rir tem que fazer rir, pô Tem que fazer rir Isso mesmo Fazia os caras lá Os caras, não Traz o Doutor Dizerte lá Aí me levaram Os caras me tratavam Com um carinho danado Me colocou pra jogar o campeonato Subimos pra primeira divisão Aí que veio a benção Que a gente começou a jogar Contra o Fluminense Contra o Flamengo Contra o Vasco E eu me destaquei Jogando contra os clubes grandes Aí o Flamengo me queria Na época o Vasco me queria Que eu joguei contra o Vasco Lá no início do Januário Perdemos de 1 a 0 Mas eu arrebentei Aí foi até o gol do Romário Joguei muito bem Os caras, pô Falando bem de mim Sérgio Cosme O Santana Que é o Fluminense O nosso treinador Que faleceu O Tere Santana Falou muito bem de mim Nessa época Ele tava até no Flamengo Aí começou a surgir Um empresário Me compraram Me compraram O Léo Rabelo E o Jorge Elal Que era do Flamengo Me compraram E aí eles me emprestaram Pro São José Entendi Em 89 Quando o São José Tava sendo campeão Em cima do Flamengo Aquele gol do Maurício Que deu um empurrão Botafogo Botafogo Exatamente Eu estava disputando Lá no São Paulo Em São Paulo São José E São Paulo Aí eu me destaquei lá Que eu fui o melhor jogador Do campeonato Em 89 E eles me trouxeram Em 90 O Emil me trouxe Pro Botafogo Pro lugar do Maurício Pro lugar do Maurício Maurício ainda não tinha Maurício ia pra Turquia Mas não tinha saído ainda Eu peguei até uma experiência Com o Maurício Esse cara maravilhoso Jogava muito Aí eu entrei naquele grupo Aí depois naquele grupo Ficou eu Carlos Alberto Dias Valdeir Que era o ataque O DJ aí ali atrás E a gente foi campeão Em cima do Vasco Então o Vasco Desfirou com a caravela Falou que não tinha Aquela provocaçãozinha É aquela provocação O Rico fez os caras desfilar Aí dali eu fui pro México Aí começam essas histórias Aí né Cara como é que foi nesse início Porque por exemplo Você sempre foi um cara Muito físico né Principalmente pela velocidade Não a tua pantera E você disse aí agora Que você subiu Tipo de maneira Meio que repentina Assim de surpresa E você mesmo assim sobrava Como é que você via Essa sua preparação antigamente Porque hoje em dia Tem toda academia Personal antigamente Era na raça né cara Tu nasceu com isso Teu gênero é especial Lucas eu sempre amei futebol E eu sempre me dediquei muito Para o futebol Eu não saía Eu era um cara Muito certinho Até porque também Naquela época Não tinha hoje Essas festas que tem Eu não tinha nem condição financeira Para sair em festa Era outro mundo Eu não tinha nem roupa Na verdade Para usar para ir em festa E a gente morava Num barraco Dezenove anos Que eu morei num barraco A gente sempre foi Uma família muito humilde E meus pais O que eu falo Que é humildade Nego fala A pessoa é simples Morar no barraco Não tem educação A gente sempre foi Uma família muito educada As pessoas nos adorávamos ali E a gente sempre foi Muito assim certinho Eu trabalhava Meus pais ajudavam Os vizinhos A gente plantava feijão Milho E dava para os vizinhos Do lado Que sobrava E a gente era sempre Assim muito unido Unido Aquele povinho ali Então a minha vida Era ir treinar E voltava para casa Desde novinho Porque eu treinava Eu não conseguia estudar Porque naquela época Não dava para me estudar Era um ou outro E o estudo era muito longe Eu andava para Para me treinar Eu andava Eu vou te falar Você vai rir Eu andava mais ou menos 21 quilômetros a pé Todo dia Ir e voltar Que isso E chegava lá Tinha que arrebentar Eu morava no rádio Eu morava no bairro Paraíso A gente tinha que ir lá Num último lugar De Volta Redonda Treinar É o último bairro lá Eu chegava cansado Aquecido já A gente chegava aquecido E outra coisa Cachuteirinha Cachuteirinha aqui Cachuteirinha aqui Sem nada na barriga Porque a gente não tinha nada Para comer às vezes Um ovinho Que a minha mãe Que a minha mãe Tadinha Aí tinha aquele negócio De passe do colégio Lembra do passe do colégio Aí a minha mãe Comprava aquele passe E comprava por mês Era o mês certinho Aí ela me dava Tinha que dividir Com minhas irmãs Porque as minhas irmãs Às vezes trabalhavam Para fora Aí dividia Em vez de quando Tudo sobrava Aí tinha que ir a pé E eu sonhei Para a minha irmã Namorar um cobrador Que o outro Bichinho da vida ali Meu sonho Eu falei Você tem que namorar Um cobrador Ou motorista Para me ajudar Eu tenho uma irmã Muito bonita Um dia Um dia eu não aguentava Mas eu falei isso mesmo Eu sentei aqui Naquela aqui Perto do cobrador Fiquei E aí parceiro Tudo bem? Tu namora? Tu é casado? Como é que tu tá fazendo? Feio pra caralho Não precisa ser Comprador Só precisa ser Comprador Nessa fase Falei para meu irmão Eu conheci um cara Aí Eu vou te apresentar Gente boa Bonito Cara bonitão Conhece a cidade inteira E ele Tinha um cheiro De badubaço Cheiro de gambá Quando ele abriu A asa Eu falei Ih rapaz Comprar um desodorante Senão minha irmã Mas deu certo? Deu o que? Claro Deu mesmo? Mentira E isso deu Ela namorou ele Meu filho Te juro Desenrolei Eu falei Eu vou conseguir Tinder do Donizete E o cara Aí Demorou muito não Mas ajudou Já foi o suficiente Foi o suficiente Cara que história Tu desenrolou Comprador A minha irmã O nome dele Era mosquito Então é o apelido É tudo ali Mas mosquito é pantera É todo mosquitinho Só não era da dengue Mas era mosquito Mas era mosquito É o mosquito Apelido feinho Ele era feinho Magrinho Entendi Aí eu cheguei Lica Minha irmã chamava Lica Eu falei Quero conversar sério Com você Ela falou O que foi Você me leva Amanhã no treino Eu falei Como que eu vou levar Eu já sabia Que ele trabalhava Meio dia Que ele pegava Meio dia Cara tu estudou Ele foi no cobrador Certo Vai no noturno Aí ele falava Eu trabalho Eu falei Esse dia Que eu vou apresentar Minha irmã Aí eu sentei Já tinha dado Desodorante Ele não tinha dado Nada Ele não tinha dado nada Ele estava Fecha o braço Aí o ônibus Estava vazio Por que? Quando chovia Era uma lama danada E quando Porque a gente morava Em um lugar que não tinha Asfalto Aí quando chovia Era uma lama danada E quando não chovia Era uma poeira danada Ninguém sentava Tinha que levar Um lencinho pra limpar Hum Era terrível Aí Tá rindo Que vai Ficou a desgraça Dos outros Era terrível Você fica lendo Era terrível Eu fico aqui No pôr de caixa Bate-caixa Pra ser austário Não É pra contar as histórias Mas vamos lá Chegou o grande dia Ele pegava meio dia Ele pegava meio dia E por isso Vamos Vamos no treino comigo Que o cara tem que assinar Um documento lá Lá tem que assinar Um documento Porque ela era Inteligentinha Ela escrevia Aí eu falei Você vai assinar O documento lá É porque eles precisam Mentira Tava mentindo Ela foi Conseguimos lá O passe lá Porque a gente Então não conhecia o cara Aí conseguimos O passe lá Ela sentou aqui atrás Aí tem um banco Aqui Ele fica aqui O cobrador Tem um banquinho aqui Oi, tudo bem? Oi, rapaz Tudo bem? A minha irmã aqui Você aqui, rapaz Aí eu disse Oi, tudo bem? Aí eu Tudo bem Joga no Volta Redonda Ele disse Você joga no Volta Redonda? Aquela fofoca, né? Falei Minha irmã aí Minha empresária Chegando Minha irmã Era bonitinha A moreninha bonitinha Ele se engraçou Com a minha irmã Pô, safadinho logo Falei Vai devagar O pernilongo Mosquito Sei lá Mas eu fiquei com raiva Mas eu fiquei com raiva Eu não grande, rapaz Não é assim também não Chega de bagagem Chega de bagagem Respeito A minha irmã Não gostou do jeito dele Porque ele era um cara Maneiro Aí ela foi Cara, gente boa Eu falei Mosquito, ó Vai lá no Volta Redonda Deixa eu passar Eu comecei No primeiro dia Eles não ficaram junto não Aí depois eu comecei a passar Ele Pô, você é um garoto bom Passa aí Ele começou Aí eu apresentei minha irmã lá Mais um tempinho Uns 20 dias, 30 dias Eles se conheceram E ficaram namorados Namorou uns 3 anos Ah, e top Que isso 3 anos de vale transporte 3 anos foi o suficiente Pra mim poder Depois eu separei Separa logo Pode acabar Já tava bem na carreira Já tava com dinheirinho Já tinha subido Sai, some Guarda, Lizete Falei Vai voar longe Vai voar longe Detetizou o mosquito Detetizou o mosquito O mosquito ralou Cara, que história boa Mas foi muito legal É, aí ele ficou meu amigo Depois Pô, o cara é maravilhoso Cara Aí minha irmã namorou ele Aí outra minha irmã Também Eu joguei o outro cara Também na minha irmã Eu tentava fazer Meus negócios Não, calma aí Tu jogou outro irmão pra quem? Porque o cara tinha uma bicicleta Quando o mosquito brigava Quando o mosquito brigava com a irmã Quando o mosquito brigava com a irmã Eu ficava ferrado Pô, 21 quilômetros É, rapaz 21 quilômetros Tá cansado demais Aí eu falei Eu tenho que arrumar outra solução Eu tenho mais uma irmã Não, porque eu só tinha um Havaiano Chinelo Havaiano Eu já tava com prego, cara Tava machucando meu dedo Fininha, toda desgastada Nossa, você vê a vida do Pantela Aí o que aconteceu? Aí os Lucas Os Lucas são fogo, né, cara? Pô Dois Lucas Um já é um inferno Dois é demais Um não capeta a turra Dois o capeta Aí ele fica preocupado Aí, rapaz Eu cheguei e falei assim Vou ter que arrumar uma solução Aí tinha um cara loirinho Bonitinho Esse já era bonitinho, cara É bom Aí ele era Capinava Capinava Aí meu pai foi fazer Um trabalhozinho Lá na obra Aí me levou Aí eu conheci esse cara Rogério Aí eu vinha chegando De bicicletinha A bicicletinha dele linda Olha só Perdeu o playboy Ô Rogério Aí a gente trabalhando Pô Rogério Você é um cara bonitão Não arruma ninguém Aí a minha irmã Aparecida sozinha São cinco mulheres São cinco mulheres E dois homens, né? Entendi Lá em casa Mas só com as três São três em cima E duas abaixo, né? Entendi E eu sou do meio Lá meu irmão Mais novo que eu Aí eu falei Ô parceiro Como é que faz? Pô Vou casar Meu pai lá Meu pai não pode nem te contar Senão me dá uma enxadada Na cabeça, né? Tudo por uma bicicleta? Rogério Pô Em casa, rapaz Minha irmã é maneira pra caramba Bonita Você sou Ei, pô Donizete Para com esse negócio Seu pai é brabo Rapaz Vai lá que vale a pena Mas vai de bicicleta Não deixa de Não, mas ele só andava De bicicleta Naquela época Tinha que ser Entendi Tinha como ele não andar Aí ele Posso dar uma voltinha de bicicleta? Eu fiquei Tata, conversa com ele aí A minha irmã Chama Tata, né? Entendi Aparecida vira Tata É, pedido, né? Aparecida pra Tata também Tem tudo a ver É, batata com Apareceu a batata Pronto Aí Tudo Aí o Lucas O Lucas Aí eu cheguei E falei Aí gruda nesse cara Aí ela ficou Quando viu o russo, né? Ficou louco Cara bonito Olhão verdão Bonitão Que eles russão, né? Só que capinava, né? Tinha dinheiro Só a bicicleta que tinha O Lucas Falei Aí, irmão Chega de jogar Aí, irmão Nossa, gatinho, hein? Ih, vai dar Chegou Ele foi sexta-feira Chegou na segunda Eu já tava indo de bicicleta pro treino Caralho Bicicleta ficou pra tu Mas aí você vê Quando você faz a coisa errada O capeta Ah, te cobra Capeta é fogo Tem consequência Aí eu fui Quando eu parei a bicicleta O ônibus me fechou Quando eu parei a bicicleta Veio um carro e puff Na bicicleta Te atropelou? Meu Deus Eu cheguei no treino Empurrando a bicicleta Todo ralado Com o dedo Todo fodido Tive que treinar ainda, tá? E o que tu fez com a bicicleta? A bicicleta Devolveu? Ou tu deixou no chão? Eu falei com o Lucas Não Tive que arrumar Falei com o Rogério Falei, Rogério O cara me pegou Lá no coisa Mas só uma sua roda Aí eu Tive que colocar pra consertar Naquela época Tudo funcionou Aí ele Não Tava namorando Manda esse que eu arrumo Eu tenho um cara lá Que arrumou Glória a Deus Aí ele arrumou Mas eu Quase morri Com essa bicicleta Caraca Você faz a coisa errada O diabo cobra Faz errado não Faz a coisa certinha Hoje graças a Deus Ponteira é de Jesus Não tem para assar Antigamente Eu fiz muita coisa errada Tentando Mas sem entropelar ninguém Isso daí Era só apresenta Minha irmã Tava sozinha Deu bom pra todo mundo Deu bom pra tua irmã Pro cara pra você Depois não tinha mais Depois não tinha Passou Depois veio outros caras Na vida dela Eu queria Você contribuiu Ali na parte da história dela Destino Destino é destino Você tinha que apresentar Os caras pra tua irmã Pra suas irmãs É Apresentei Destino É engraçado Calma aí Vamos lá Então no México Ele fugia Ele tinha que andar E ir correndo Por causa dos tecos lá Dos outros tecos Em volta redonda Tu tinha que correr 21km Teve alguma outra Por isso que o Lucas falou Eu tô respondendo Como é que você era Bem treinado Você já tá falando Como é que era Treinamento Ela só correria Teve algum outro time Que tu tinha algum perrengue Pra ir treinar Uma parada assim Passava por algum lugar Esquisito Ou era tudo mais tranquilo Porque o sarrafo Também era mais alto Depois a vida começou A melhorar Pegar um Uber Na verdade a gente tinha Uber Naquela época Pegar o meu moto Mas não tinha condição não Naquela época Pacote não sobrava Botafogo não pagava No março Botafogo Botafogo Vou te falar Luquinha Eu amo o clube Mas o perrengue Que eu passei ali Naquele clube Isso em 95 90, 95 90 não Que era o Mil Pinheiro E o Mil Pinheiro pagava Que era bicheiro Mas sabe o que acontece Na nossa época Não tinha essa grana Que ganha hoje Era muito Super difícil A gente ganhava um dinheirinho ali O nego falava assim Jogar do futebol Era mais a ilusão O cara jogava bola Por jogar Por amor A gente amava jogar futebol Eu sempre sou louco Por futebol Eu ficava louco Quando vestia a camisa Do Botafogo Porque nem sabia de dinheiro Queria entrar no Maracanã E jogar Maracanã lotava Maracanã Qualquer clube Qualquer lugar do Brasil Era show de bolas Torcidas maravilhosas Podia entrar aqueles bandeirão ainda Fogos Era muito gostoso Aí era um sonho Meu sonho era jogar Tinha Zico como ídolo Roberto Dinamite Teus ídolos eram Zico e Roberto Dinamite? Porque na minha casa Não tinha televisão Então só escutava na rádio Então era Rivelino Era Sócrates Eram os caras Que eram os nomes mais falados Na época Garrincha Pelé A gente ficava escutando Esses caras E eu batia a bola Eu falava Hoje eu vou jogar igual o Pelé Hoje eu vou chutar igual o Rivelino Hoje eu vou fazer assim Eu amarrava nos caras Eu era tarado do futebol Entendi Aí quando eu vi os caras jogando Eu falei caraca Os caras do Volta Redonda Geralmente eu tinha mais contato Quando eu vi eles treinarem Eu falei Nossa senhora O cara batendo na bola Olha como é que o cara fazia Ficava já alucinado Você admirava a parada Ficava louco Quando eu coloquei a primeira vez A roupa do Volta Redonda Parecia que eu tava colocando aquele Nossa Aí eu cheguei e passava assim No ônibus Cheio de moral Juvenil A camisa do Volta Redonda é bonita A cor é diferente Amarelo e preto É muito diferente Só tinha o uniforme também Não dava nada Aí eu falei Eu era orgulhoso Por chegar ali Mas era assim A minha paixão pro futebol Sempre foi muito grande Eu nunca Esquentei muito pro dinheiro Eu tinha essa ilusão Pro dinheiro Só que depois você vai Desenvolvendo Depois tu vira profissional também E tu precisa do pagamento É, precisa Mas na minha época Se eu for contar os salários Você fala assim Pô O salário maior que você teve Você vai falar Pô Vou rir A gente vai rir Porque nego pensava Que você ganhava 200 mil 300 mil Na época não ganhava isso não Era 20 mil Vasco Na minha época Vou te falar aqui Vou abrir um Eu ganhei melhor no Tigres Quando eu fui pro Tigres Pro Verde Cavazá Do Japão Que era em dólar Que os caras pagavam 20 mil dólares 30 mil dólares 40 mil dólares Era esse o salário Tu foi pro Japão Calma aí Deixa eu entender Tu foi pro Japão quando? Fui em 96 Depois saiu do Botafogo Ganhou o título Foi pro Japão Aí eu fui vendido Fui vendido Por 400 mil dólares Na época Mas só que eu não vim Cadê o resto? O Botafogo me vendeu Porque na época Você não tinha o passe O passe era do clube O Botafogo te devia salário E mesmo assim Cadê? Tu não recebeu nada? Não recebi nada Lá no Botafogo Na época Quando o Lucas Lá no time do Botafogo Quando você ia com a casca de feijão No dente Você era rico Meu filho Que isso, cara É, pra comer era difícil Uma vez eu fui com a panela Batendo lá Queremos dinheiro Queremos dinheiro Porra, que fase, mano Jogou com o Caio Martins Foi ontem que eu fui campeão Praticamente, né? Foi na 95 A gente só jogava Praticamente com o Caio Martins E a estrutura A parada não era maneira Maravilhoso, né? Arquibancada de madeira E o Russão lá Batendo no tambor Se sem cabeça Pula ali Vai matar Se perder Vou te matar Se perder Vou te matar Aí eu falei Caraca O que que eu faço agora? O que que eu faço? Eu cheguei lá Eu falei Túlio Faz gol aí, moleque O cara vai matar Tem uma história Que eu passei mal de rir, cara Te assistindo Não lembra onde Que foi que tu falou Que tu foi numa fila Depois que falaram Que iam te pagar Que foi numa fila Eu fui Eu não aguentava mais Mais de 30 anos 23 anos O Botafogo não me pagava ainda Aí o cara falou Donizete O Botafogo vai te pagar Vai lá Não Tem que entrar na fila Que o Botafogo Tá fazendo esquema Que vai te pagar Falei, beleza Que dia? Falou, na quarta-feira Falei, pô, quarta-feira Beleza Acordei três horas Acordei três horas da manhã Falei, amor Ora aí Ora aí Que eu tô indo lá Aí minha esposa Vai com Deus, meu filho Aí frio Na nossa época Aí um frio Na dedo já comendo Coloquei aquele capuzinho Assim, né? Pra ninguém reconhecer Fiquei com vergonha Aí eu fiquei lá A fila tava Lá no General Siberiano Aí vinha assim Aqui atrás Passava aquele shopping lá Rio Sul Rio Sul E ia quase na praia Na fila Aí quando eu olhei Falei, caramba, cara Tá muito longe Então eu chegava Vai ser só No outro dia, né? Aí eu olhei na frente Assim, com uma perninha torta Eu falei, ué Caraca, o resto Tudo escuro, né? Não tava olhando direito Cheio de catarata, né? Porque tava escuro Aí eu vi aquela perninha torta Assim, eu falei Caraca, hein? Vou cutucar, né? Só que ele me respondeu Sem olhar pra trás Aí eu cutuquei E falei Ô, quem é você? Aí ele falou Sou o Garrincha Falei Você não recebeu ainda não? Ah, vai tomar banho Voltei Se o Garrincha não recebeu Pagou o Garrincha Imagina eu, gente Porra Era o Garrincha mesmo Pagou ainda não Tá saindo da tuba Tinha saído lá Do negócio dos mortos O Garrincha ainda Falei Eu até assustei Ai, meu Deus do céu O Garrincha Eu ia abraçar ele E fez assim Porque ele não podia abraçar ele Sai correndo Falei Foi 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 embora É um sinal de vir Aí é um sinal de vir Eu falei Vou vir pro pé Aí, rapaz Caraca Voltei pra casa É triste a minha esposa O que que foi? Falei Não pagou o Garrincha Vai pagar eu? Parece que viu o Fantasma, amor Tá tudo bem Não pagou o Garrincha ainda Como é que vai me pagar? Continua aí fazendo suas coisas Tá aí fora Caraca Eu voltei Aí tava Newton Santos Tava todo mundo ainda De Aranha Eu falei Porra Até hoje Eu tô pra receber um negocinho Nada O Texon não ajuda nunca Pega aí Nem sei onde tá a testa do Texon Porra Sumiu Esse cara só fala inglês Vai comprar o Emerson Só fala inglês E aí o Pantera aí Chupando o dedo Campeão brasileiro Campeão Campeão Passei sempre lá campeão Mas nada de campeão No Bossex Porra Último título de expressão Faca na caveira Do Botafogo Faca na caveira Teus pés ali Não E uma vez eu fui lá Rapaz Saiu um negocinho O cara me chamou Tá chorando? De felicidade rindo aqui Tô chorando Eu não sou patati patatá Mas eu faço o cara rir Tá? Eu não sou patati patatá Mas eu faço o cara rir Aí Luquinha O coisa chegou lá Ainda o cara me chamou Adonizete Acho que o cara Tá te chamando Vai fazer uma Era até no tempo Até do nosso Maurício Assunção Que ele morreu Aí rapaz Quando o Maurício Assunção Falou assim Adonizete Vem aqui que eu quero Fazer um acordo com você Mas ele é esperto Que eu já tava Pra estourar o dinheiro Pra mim né Eu ia pegar tudo na mão Aí ele me chamou lá E eu desesperado aqui A água tava aqui já Você já viu vários filmes Que a água fica aqui Mas isso não era filme não Era verdade mesmo A pantera Bebendo ela pra cá Tô chorando Aí ele me chamou Falei Yes Salve Jesus Chegou a hora O senhor me escutou Chegou a hora O Garrincha deve ter recebido já Ele falou A gente tem essa proposta pra você Tirou mais da metade do pacote Tá ruim isso aí Mas aí eu tive que fazer o acordo Ou seja Lá de cima Fui abaixando Fui abaixando Fui abaixando Pra pegar Covardia né A galera faz covardia Aí eu fui Eu falei Vamos assinar isso aí Meu filho Senão eu vou morrer E como é que come Aí eu assinei Com o Maurício Assunção Fez o acordo Depois de três meses Só pra poder acabar o esquema Ele falou de me pagar Volta de novo Que isso Aí até hoje Mais de 40 Aí quando eu fui receber Vem um repórter Um babaca do repórter Que eu não vou nem falar o nome dele Que se eu falar Eu vou matar ele Eu escutei Ele falando Pô agora que o Botafogo Tá se acertando com o Maurício O Donizete vem E quer receber Putz Te joga contra a torcida Jogando contra a torcida Aí eu fui no jogo Do Botafogo Chegou um babaca lá Falei É Donizete Você gosta de dinheiro né Putz Falei Eu gosto da tua mãe Eu falei Filha da polícia Filha da puta Doido Que raiva Já aqui com ódio Da caveira Cheio de ódio Porra O cara vem ainda E fala isso A narrativa é contada Dessa forma O torcedor é fogo É apaixonado O cara montou Uma narrativa ali Que você Apaixonado Eu em cima dele Que eu ia pular E em cima dele Eu ia comer ele todinho Ralei pra caramba Aquela porra Aí passa neguinho lá Que nunca foi campeão Ganhou uma fortuna Do caralho Esse bicho Não fala nada Essa bichota Falei Fala com o bicho aí Que roubou Mas eu tô com ódio Daquele cara até hoje Jesus tem que tirar Esse ódio de mim Eu não sei Um filho da polícia Lá na bancada Que falou Olhou pra ele Dá pra fazer isso Vindo em cima dele Tá bem babando Meu dente começou A crescer o seguro Aí a torcida Começou a gritar Ah é Danizete Que a torcida Ficou puto com ele Ah devem ter linchado Ele ali mesmo Cara a torcida Me deu uma moral Torcida do Botafogo Gosta da gente Torcedor de verdade Torcedor ali Também não tem culpa De verdade Até porque eu também Tava insatisfeito Provavelmente Com a diretoria ali Não a torcida Me deu uma moral danada Porra Falei porra Glória a Deus Um babaquinha O botafoguense Hoje Hoje Gosta do John Teff Gosta Tem que gostar Eu ouvi isso de alguém Cara Eu não lembro de quem Acho que foi do Denilson Não sei quem falou Uma frase boa É óbvio que tá gostando Tá ganhando Tá ganhando Todo mundo gosta Sim É mas O que ele tá fazendo Muito legal Dá vontade de você ver O jogo do Botafogo É verdade Tu tem um filho Tu leva no estádio O Botafogo joga bonito Vai pra cima Faz gols O ano passado Deu aquele problema sério O Botafogo Não entendi nada Como o clube tem Tanta vantagem E de repente Deixa escapar Aí o Don Texas Como é que é John Texas John Texas É o nome Testa Testa Aí o Coisa chegou Aí ele fez lá Todo o trabalho Assim Todo organizado Pô os jogadores Que o Botafogo Tem hoje cara Só craque Só fera E o pessoal Quer jogar também Eu acho que ele errou Em ter tirado o cara O treinador É pô O Luiz O Bruno Laje Eu acho que ele errou Mas não foi Só por causa De um treinador Desculpa O time tinha 15 pontos Eu não sei quantos pontos Com o treinador Pode colocar qualquer Mala velha E os jogadores Você tem que resolver Mas tu acha que foi o que então Tem jogadores Que é a responsabilidade Os caras sentiram Os caras sentiram Pipocaram meu irmão Porque você perder Tantos jogos assim Pra mim é uma pipocagem Ainda mais do jeito que foi né cara Pô O Palmeiras Aí na semana seguinte Contra o Grêmio Igual Azada Pô O Luca Quando você está passando Por momentos difíceis Quando Deus te dá uma oportunidade Você tem que abraçá-lo Às vezes o Botafogo Metia três gols Dois gols Fecha Água de Natal Só a estrelinha lá na frente Fecha Vai saindo devagar Não Eles queriam meter cinco Seis Pensando que era seleção brasileira E não é assim que rola Futebol Fechava direitinho Ficava ali No coisa Ganhamos Tá bom Dois a um Um a zero Não é basquete É lá no Contra o Grêmio Lá também Metendo dois no Grêmio Soja no ar Três a um Três a um Fecha Tomou três gols Aí deram brecha Lá pro Luiz Soares Pô Então também os caras Abusaram um pouquinho Pensaram que era Seleção brasileira É o lado bom É ter o Botafogo brigando Teoricamente todo ano né Porque esse ano de novo Tá brigando E briga aí pelo brasileiro Talvez Libertadores Esse ano é campeão Da Libertadores É campeão brasileiro Eu apostei Tu apostou isso? Ih rapaz Dos dois? Não Ou de um ou dos outros? Um nunca Mas qual que tu acha? Eu acho que vai ser Campeão brasileiro O Botafogo esse ano Tá muito sólido Tá vindo jogadores melhores Tá vindo Não melhores Esse Almado É bom de bola demais É muito bom jogador Esse moleque é fio O time do Botafogo É um time maço Se eles conseguirem manter Já o Júlio Júnior Santos né Ele já machucou Já complicou Porque ele é uma força Pô Mas aí tem o Luiz Ah mas aí tem Mas aí quanto mais tem É melhor É verdade É verdade Pô O Júnior Santos É intocável Ele não pode Não pode mexer Naquele negão ali Porque o negão Tá muito bem Ele era o Pantera na época Ele é É o Pantera da atualidade Ele lembra o Donizete na época É o Luiz Henrique Comemora de Pantera Negra Bota a mascarazinha ali Muito legal Joga muito também É a base do seu time Xerém Xerém é xerém né É xerém Alimenta todo mundo É uma mãe né Xerém é uma mãe É né Alimenta todo mundo Assim também não Ah eu hein Só você Tá lá no Flamengo Tá lá no Vasco Vasco, Botafogo Flamengo Tá tudo Tem xerém abessa Volta redonda Volta redonda Tem xerém abessa lá Tem xerém abessa Vamos lá Que loucura A gente fala muita fofoca Assim que é bom É igual o Tiririco Mas deixa eu te perguntar É isso aí Qual foi a maior dificuldade Lá no Japão cara Como é que foi chegar no Japão Deve ter história de bastidor no Japão Não é possível Comer um nigiri Comer um sashimi No Japão até pra comer pão Já é difícil né Que pãozinho que eu gosto Aquele pãozinho francês Aí não tinha pão Só pão japonês Só tinha japonês Aí chegando lá no Japão O que acontece A língua já é complicada né Eu não falo nem português direito Não aprendeu nada em japonês Não aprendeu nada em japonês Ronda Esse Ronda é Eu tô tentando pensar aqui Não Ronda jogou no Botafogo Eu não sei quem é Kazu não Tu sabe quem é Mas tu não dá lembrando Kazu jogou no Santos Fez a base dele toda no Santos Fala português É tipo um brasileiro É você tem que saber um pouco mais Não acho que eu sei isso aí Mas também é de japonês Mas aí tudo bem Aí ele foi Eu joguei Mas só que eu joguei no Vez de Kawasaki Tinha o Kazu Tinha os brasileiros todos Que era comissão técnica Tinha o Bismarck Que jogou no Botafogo Aí ficou mais fácil Tinha É Aí o Bismarck Traduzia tudo pra mim Aí é toque Aí o Bismarck Nós tínhamos um cara lá Que traduzia Só que ele Sumia cara Uma hora que eu precisava Ele sumia E eu ficava meio perdido Sabe Eu falei Caramba É complicado tá É muito complicado Agora não Tecnologia na mão Você chega Quero falar isso Então Aí o Google Danizete fala assim Aí mostrava pro cara O cara Agora não Como é que era Com o juiz Você teve essa dúvida Vou te falar Quando você xinga a pessoa Qualquer idioma Nego sabe Sério Qualquer idioma Eu cheguei e falei assim Ah vai se fuder Eu sei se fuder Ele falou pra mim Que isso Porque Porque Lucas é muito bobo Ele é bobo Ele é bobo Eu só rio Eu só fico rindo É o drobo É o drobo Aí Luca Eu fui rapaz Então você tira um pouco A concentração Do fábio Aí o japonês Rapaz Quando eu cheguei lá no Japão Eu fui Assim Cheguei lá O cara Cheguei Que quando é dia Ela tá escurecendo É verdade É verdade É verdade Aí quando eu cheguei lá O cara falou Eu falei Tô morto Porque você viaja E nunca chega o avião Aí eu falei Meu Deus do céu E o rabo vira pra cá O rabo vira pra lá E vai virando E vai virando Nunca que chegava E eu tava justamente No meio da fila lá Tinha uma velhinha Do meu lado aqui Que ela não saia De jeito nenhum Falei Como é que essa mulher É mesmo De quatro horas Ela não vai no banheiro não E toda hora Tava no meio do avião E eu toda hora Eu cutucava a velha Tem que passar pra ir no banheiro E eu não sabia Não Não Dejuro Deixa eu mentir Eu tô mentindo Eu fiquei apertado Que eu não sabia Onde que era o banheiro Nunca Eu falava Onde que é o banheiro Desse aporra Negócio grandão né Ela ficava vendo Ninguém ia pro banheiro E o doido pra mijar Apertado Aí eu falei Ah moça Eu tô querendo mijar Ninguém gozinha Ah vem minha filha Vem comigo Olha uma brasileira lá Entendi No meio da convô Aí eu fui lá Mas depois que Você mija uma vez Parece que você mija dez É Abre a porteira Puta que dó Aí eu toda hora Empurrava O senhor não quer sentar no banheiro Não? Que eu sento aqui na pomba Vou direto Ela disse Ah vou sentar aqui mesmo E o outro cara Lá chato pra caramba Ele é desse tamanho Gordinho Eu não sou nada Quanto gordinho não Mas ele ficava me cutucando Meu Deus E nunca chegava Foi um voo Do cacete E eu quase me enxergava Nas calças E foi Chegamos lá rapaz O cara falou assim Você já vai direto Pro apartamento Porque eu já tinha Um apartamento Lá de três Era quatro quartos Era apartamento chique Porque lá no Japão Uma salinha desse tamanho O cara mora Desse tamanho Entendi Um kitnet né E eu morei no apartamento Do Alcindo Alcindo que saiu do Flamengo Foi pra lá Na época do Zico Aí o Alcindo Tinha ido Pro time do Zico E saiu do verde Cavazá Que o Alcindo Era o Deus lá Pô top O japonês Não falava nada Do Ken Depois eu peguei Amizade com ele O Kenzinho Parecia contigo Eu chamava de Kenzinho Parecia contigo Moleque inteligente Como é que você foi? Konichiwa Konichiwa Foi de lado Foi de lado o elevador Elevador Foi lá pra lá Falei Caraca A minha mala Falei Que porra é essa? Aí eu falei Caraca Eu fui com um amigo meu Que queria fazer o teste lá Pra jogar lá Sandro Falei Sandro Vamos comigo Ele falou Porra O pai dele Pagou a passagem E foi comigo Mas tentava virar lá Pra também fazer amizade Pra me ajudar Lá no esquema Não ajudou porra Não ajudou sim Aí fomos Fomos lá No que chegou lá O elevador de lado E ia longe pra caramba Alto assim Eu falei Porra Que porra é essa De elevador Eu nunca vi Na minha vida Eu conto O nego Fala assim Que é mentira O japonês é um bicho Que ele só O nego tem que estudar A cabeça deles Aí eu fui lá Ele me levou Lá em cima Bonito pra caramba Os apartamentozinhos Lá em cima Só que Aí pô Beleza né Aí gente Caraca Caraca Que apartamento é esse O nego Vamos descansar né Aí quando eu fui descansar Eu Na verdade Eu gosto De ficar bem à vontade De dormir Claro Com um shortinho só Sem camisa Não consigo dormir com camisa Só um cubo E aí tava bem friozinho Falei Porra Esse dia Vou dormir Meio acasado Assim Dormi com uma roupinha Mais quentinha Rapaz Foi a sorte minha Louca Quando eu Quando eu coloquei Quando eu dormi O Sandro Sandro Boa noite Vamos dormir Mas tchau Já tá tarde Aí ele foi dormir Eu fui Aí começou Eu tô vendo luz Assim Eu não tinha tomado Uma cervejinha Não tinha tomado nada Tô vendo luz Plim 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 Pra lançou Caraca Eu falei Cara Isso tudo deu Gente Jura Aí rapaz Eu olhei Falei Caraca Essa porra Tá balançando demais Aí eu comecei Assim A cama Aí eu fui Sandro Sandro Vem correndo Caraca Tá balançando A gente A gente escutou Uma fofoca Lá A gente abriu A porta E tchum Pra fora Mas quando eu saí Meu amigo Tava só de sunga Feio pra caramba Aquele bundão dele Branco Aí a gente saiu Correndo Porque nego Fala assim Tchum As coisas Sai correndo A gente saiu Correndo Chegou lá As pessoas lá Terremoto Meu Deus Aí a minha chegada Pra você ver Como é que foi No Japão Caraca Terremoto Mas parece Uma coisa de louco Você fica igual Geleia Assim Você fica igual Babaca Aí a moça Botou na mão Assim Porque o meu amigo Tava O cara coloca a roupa Em um minuto Tem que meter o pé Aí fomos lá Aí eu falei Ah E os dois bem Vambora Aí entramos Não tinha que falar Como é que eu vou falar E o Ju Entra logo Entramos Parou Mas foi no início O nego falou Caraca Você já chegou bem Eu já cheguei Com o pé na frente E o outro atrás Porque quando eu vi isso Eu falei Porra Beleza Beleza Vou dormir Porque eu não vi nada A gente só chegou e dormiu Aí eu tô aqui E já era sete horas da manhã Eu tinha que me apresentar Dez horas Sete horas da manhã Eu coloquei O cara vai lá E a gente acorda Porque até então Você tava perdido no esquema Eu tô escutando um barulho E aí E aí Porra Que porra é essa Caralho Aí eu E aí Eu falei Caramba Quando eu abri a porra Da coisa assim O cemitério Era atrás Do cemitério O cara enterrando Um colchãozinho De criança Puta Juro Era assim Ali era o cemitério Meu Deus do céu Eu chamei o Santos O cemitério é aqui O que é isso Juro atrás Lá eles não esquenta a cabeça Com isso não Eles tem cemitério Dentro de casa Já põe Dentro de casa O que Ele enterrando dentro de casa O Pim Marco falou Aí eu leio cemitério Falei pra minha mulher Falei Cemitério Atrás Eu não sei Você tá doido Eu não sei Eu não sei Eu desliguei o telefone Fiquei meia hora Fiquei meia mulher Fiquei Cara cemitério Aí eu falei Porra Cheguei lá Na prensa Lá E os caras Porra Falei Caramba Estou feliz Pra caramba Obrigado Pela oportunidade Nada Estava já cabreiro Foi embora Eu cheguei Já querendo ir embora Ficou quanto tempo Fiquei seis meses E forçado Meu Deus do céu Porque eu não entendia nada O cara sumia A minha esposa Tinha os dois filhos meus E a gente Não tem empregada Empregada é difícil pra caramba Aí Era aquela confusão Aí eu tava treinando Preocupado com a minha esposa E ele falou Ah que assim O Nelson Batista Que foi o treinador Pôs o cara maravilhoso Não Você vai acostumar Falei Tá bem complicado Professor Mas aí Enfim Nessa confusão toda Aí eu tinha comprado A casa com dinheiro Que eu fui Com o Vescavazaco Tinha comprado uma casa Aqui na Barra E aí Eu queria Aproveitar a casa Que eu tinha morado no México Lá um tempão Não tinha aproveitado Aqui muito Tudo bateu na minha cabeça Falei Ah não vou conseguir Ficar aqui não Aí foi até o Leão Treinador né O Leão foi pra lá Com o treinador O Nelson Batista Caiu e veio pro Corinthians Olha só como é que é a vida E o Paulo Antuoro Que eu fui campeão Em 1995 Foi pro Benfica Portugal É Portugal Aí eu peguei Falei que eu não tinha Eu tava muito bem Tava na seleção até Eu falei E o Zagaro até falou Pra mim Se você ficar aí Não tem como te contratar Ninguém contrata Ninguém que joga no Japão Caramba Japão era tipo assim Final de carreira Entendi Não tinha como levar pra Copa Não tinha nada Aí eu falei Caramba Pensando bem Aí pintou essas oportunidades Falei com o Leão O Leão E eu tava E eu estava muito bem Aí eu tinha já me adaptado Minha esposa Eu fui pra lá Eu estava jogando muito bem E eu era o 10 do time O Leão me adorava O Leão falou assim Você não sai daqui Nem pro cara me deu Até pro capitão Tirou o Bismarck Tirou os caras todos O time tava passando Um mau momento Brigou com o Bismarck Brigou com os caras Me deu o capitão Cheio de moral Eu fiquei cheio de moral Mas assim Os caras eram a fera Os caras que jogavam Aí a gente fazia um esforço O time ganhava Porque era a vez de Cavazá Que era um time igual o Flamengo Entendi Um time de muita torcida Igual o Corinthians Igual o Vasco Botafogo também Igual É um time grande Pronto Fluminense Se não falar de um outro Fica chateado Não fala do meu time Porque era Aí Tá bom Vou falar de todo mundo Aí Aí o Leão Aí o Leão Me dava coisa Aí o Leão Chegou pra mim Na época Falou assim Não, eu não vou te liberar Aí eu falei Pô, Leão Você tem que me liberar Aí ele falou Me dá um nome então Pra andar no seu lugar aqui Aí eu falei Eu Edmundo Aí ele Não, mas Edmundo Arruma confusão com todo mundo Aí o senhor também arruma Pô Fica aí Vocês dois Aí ele falou Os dois se matam Os dois se amam Pra lá Aí eu saí Eles ficaram felizes Que é uma troca O Edmundo foi pra lá Mas tu já tinha uma relação Com o Edmundo? Sim Nessa época? Eu tinha Eu não tinha Assim Eu não era amigo Do Edmundo Mas a gente tinha uma relação De jogador Aí o Edmundo foi Mas eu nem falei Edmundo coisa Porque o Edmundo Tava brigado No Vasco A gente tava com confusão Aí o Edmundo Foi pro Edmundo Tá brigado Aí o Edmundo Foi pra lá Aí eu fui pro Benfica Paulo Antônio me pediu Aí a outra parada Aí a outra parada Aí a língua já ajuda Mesmo assim Eu tive que ter um intérprete Lá em Portugal Porra Era complicado Você pensa Eu falava rápido Aqueles portugueses Falei O que você tá falando Não entendia muito bem não Aí ele Tinha uma hora Que ele chamava Puto Puto Aí eu tava no parque Assim com meu filho brincando Aí o cara Que puta Linda Não sei o que Rapaz Vou dar porrada Nesse cara Meu irmão Tá maluco Chamando meu filho de puta Puto era bonito Que eu não sabia Tem essas paradas Tem, tem umas paradas doidas lá Eu tô ligado Tem algumas palavras Que são mistas Camisola lá Fui comprar camisa O cara era camisola 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 é camisa Comprei camisa Camisola 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 Minha esposa não Meu filho Aí calça Calça lá Era calcinha Era sei lá E tem uma porrada de coisa lá Que você não entendia Entendi Enfim Eu fiquei doido lá Mas só que eu tô Passa o pastelzinho de Belém também Ai Com certeza Não é comida lá em Portugal Maravilhosa Vinhozinho É muito bom Para de falar essas coisas Vamos falar coisa séria Vamos falar coisa séria também Bora Aí eu cheguei lá Mas mesmo assim Eu não consegui ficar lá Porque eu estava indo para a seleção brasileira E os caras ficaram com ciúme João Pinto Por quê? Porque eu não jogava quase Porque a seleção estava fazendo esses negócios Era jogos Vários jogos de seleção Era tipo assim Amistoso Amistoso Que é isso Aí eu falei Seleção é seleção Enfim Aí eu peguei Falei com o Nelsinho Ele me trouxe para o Corinthians Aí o Paulo Antônio também saiu Que ele ficou chateado Alguém brigou lá com ele Deve ser até por causa de mim mesmo Que sempre falou Ele saiu Aí eu peguei e saí também Vim para o Corinthians Aí do Corinthians eu fui campeão em 97 O Corinthians tu jogou um tempinho Foi campeão em 97 Vim bem com o Nelsinho Batista Eu e Mirandinha lá na frente Jogando pra caramba Giovanelli no gol né Não que era no gol Era o Ronaldo Giovanelli Ronaldo É Giovanelli Ó você também quer jogar Giovanelli É Ronaldo Ronaldo Giovanelli É porque eu só conheço pelo seu nome Ele é íntimo É porque é meu fechamento Meu parceiro Jogamos junto também na época Neto Neto também é Giovanelli Não é craque Neto hoje Só craque Neto Aí tinha o Neto Aí tinha os caras maneiros pra caramba Marcelinho Aí fizemos o timão lá Aí a gente foi campeão Tu jogou em 97 97 97 Tu jogou contra um Ex-convidado nosso Sérgio Goleiro Do Palmeiras Sérgio Sérgio Goleiro Vem aqui no podcast também A gente foi lá em São Paulo Vocês foram lá A gente entrevistou ele lá Gente boa pra caramba Muita gente boa E o cara maravilhoso Aí eu peguei e vim pro Vasco depois O Edmundo me indicou Aí eu vim pro Vasco Não, essa história é boa demais Essa história não pode ser assim não A gente viu nos podcasts Você tinha um empresário flamenguista Que já tava quase tudo certo com o Flamengo Essa é a história E aí o Eurico O Edmundo Foi jogar Ah, eu sei das paradas Como é que é essa história aí Esse daí você tá ligado Olha como é que o cara estuda o convidado Tá vendo o jornalista A única que você se ligou Foi nessa aí Do resto eu só tive vontade de rir mesmo Até Pratos mesmo você errou Não, Pratos também O queijo é de Minas A gente tem que adivinhar Que é de Minas Gerais Até o bigodinho igual Aí, ó Só não tem o cavanho O cavanho eu tirei pra diferenciar Acho que vai ficar muito igual Faltou o cavanho E eu olhar não ia saber o diferenciar E o time, né Faltou o cavanho e o time Não, o time tá bom assim O Fluminense e o Botafogo também É, não tem tanto E por que você tricolou? Você foi e tricolou por quê? Aí é complicado Porque aí vem do meu avô Vem do meu pai Aí vem passando Cara, foi aleatório É mesmo? Como é que é não? Escolheu ou fui escolhido? É tipo isso mesmo Eu nasci vascaíno, pô Olha Só que porque meu pai era Era integrante de torcida organizada e tal Olha Só que aí eu nasci, tipo Vascaíno obrigatoriamente Quando eu comecei a entender de futebol Uns 5 anos, 4 anos Você apaixonou? Aí eu fui escolhido Aí Isso, tu é de? História bonita também dele, tá? Personalidade É Não tem ninguém na família, tá? Quer botar foguense Cara, e eu coloquei minha filha como vasca Ela me viu mais Ela não gostou do escudo do Botafogo, rapaz Ah, ela preferiu do Botafogo que o do Vasco? Ela gostou do nada E eu colocava a camisa do Botafogo nela, né? Era pequenininho E ela Não é assim, né? É Aí eu falei Filha, o papai tá lá no Vasco, né? E ela tava Assim, tava já desenvolvendo com 11, 12 anos Falei, ó Você vai virar vascaína, hein? Porque eu tava lá no Vasco Aham Aí ela Ah, rapaz Não sei Aí eu agora mais velho Falei, filha, você é vascaína, né? Porque ela não tinha time ainda Falei, vai Porque o padrinho dela É vascaína doente Igual o teu pai Vai na torcida mesmo Ele tem torcida organizada E é padrinho dela Então ele faz a cabecinha dela Falei, porra, vai virar vascaína Chegou esses dias Pai Eu quero a camisa do Botafogo Ah, maneiro Aí eu falei Agora vai ter uma festa lá no Botafogo Você tá convidado Vai ser sábado agora? Ou domingo? Vai ter mais não? Ah, então morreu Aí É porque tem clássico esse final de semana É Então não teve a festa Aí O que que acontece? É... Aí eu ia te convidar Mas já que você não foi Aí eu ia convidar ela também Porque eu ia comprar a camisa do Botafogo Lá na hora pra ela Pra ela escolher Não, quando tiver apelada de fim de ano Alguma coisa do Botafogo A gente pode jogar Aí sempre tem, né, Lígia? Sempre pinta aí A Lígia que sabe de tudo A Lígia que joga uma bola lá na aula O que fofoca pra Lígia? Meu zagueiro Meu zagueiro Zagueirão, zagueirão Zagueiro é bom Zagueiro é bom Aí contando essa história do Edmundo Aí Boa, vamos lá Quando eu tava jogando no Corinthians Aí veio um cara Eu estava muito bem E meu empresário era o Léo Rabelo Porque na época não existia empresário Existia poucos empresários Entendi Os empresários eram tudo a mesma coisa Aí o Léo Rabelo Um comandava tudo ali Entendi, entendi Uns comandava, hein Uns mais cabeça comandava Aí o Léo Rabelo era eu, Bebeto Os caras do Rio daqui Era o Léo Rabelo mesmo Que mandava com um ou outro aí Pouca gente, né? Pouca gente fera, né? Hoje em dia O CBB é de mundo É, não, mas esses caras pegavam Por exemplo O que do Ronaldinho Que faleceu Esquisi o nome dele Aí veio Enfim Esses também eram Não eram tão antigos Na época do Léo Rabelo O Léo Rabelo era só Entendi Aí enfim Aí o Léo Rabelo era E ele era do Flamengo Aí ele chegou e falou Ó, Flamengo tá te querendo Flamengo gosta do seu futebol Que te quer Aí eu falei Beleza Eu tô querendo sair do Corinthians Então como é que faz? Porque eu briguei com o Corinthians Porque quando a gente saiu campeão Em 97 Quando o Vasco foi campeão brasileiro O campeonato brasileiro A gente passou um momento difícil Aí o time quase caiu Pra segunda divisão Aí os caras começavam A cobrar de quem? Dos jogadores mais 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 Cascudos Só que Os caras pegaram o telefone Lá da minha casa Ficavam ligando Fazendo pressão na minha mulher Fazendo pressão na minha filha E a gente já tava Meio cansado um pouco disso Aí eu falei Ah cara Vamos largar então Vambora Por Rio Aí eu vim embora Por Rio Só que Quem era o treinador Que passou a ser treinador Do Corinthians Era o Vanderlei Luxemburgo E ele já tava fazendo O time De acordo comigo Lá na frente Chamou o Miller Aí chamou o Donizete A gente ia fazer Uma dupla maneira E ia trazer mais um atacante Um centroavante de área Então o time ia ficar muito bom E já era bom O time Ia ficar melhor ainda Aí Pô Peguei essa ideia Falei Não tô nessa ideia Do Corinthians Falei que o Vanderlei Aí fui de férias E ele falou Conto contigo Lá em Atibaia ele estava Aí Falei Pô Vanderlei Minha mulher não quer voltar Deixa eu ir embora Aí ele pensou Que já era pra Ir pra concentrar E tu querendo meter o pé Edmundo Aí vai Aí o Vanderlei Não você não vai sair daqui Aí teve uma festa Na casa do Edmundo Edmundo ia pra Fiorentina Que eles já estavam vendidos Aí teve uma festa Não não foi uma festa Foi uma pelada Aí tava o Luizão Edmundo E eu morava E eu moro no mesmo condomínio Do Edmundo Morava né O Edmundo também Entendi Aí o que aconteceu O Edmundo Pô já indiquei vários jogadores Pro Vasco Eu vou te indicar teu nome também Eu gosto do seu futebol Pô Vai lá pro Vasco Falei Mas como é que eu vou pro Vasco Aí ele Não vou te indicar Aí eu falei Pô Mas como é que eu vou sair do Corinthians Aí ele falou Não Deixa comigo Isso aí tudo é resolvido Agora eu ir com o Miranda É fogo Aí Mas só que eu já tinha falado Com o Flamengo Eu tinha vestido a camisa do Flamengo Se fosse hoje em dia Mas chegou a sair na imprensa já não? Ué Mas eu não sabia nada do Vasco Mas saiu alguma coisa na imprensa do Flamengo? Já tinha saído? Não Não tinha saído Só nos bastidores ali né Só no bastidor com o Léo Rabelho Entendi Se fosse hoje em dia Ia ter vazado a foto Porra E aí já era Não E depois eu tenho até a foto aí Eu não tenho nada com porra nenhuma Não tenho nada com ninguém Não Quero que se lasse Aí eu cheguei Vesti a camisa lá do Flamengo Aí o Léo Rabelho falou Ó Tá tudo certo Você vai se apresentar no dia tal Que eu já tô conversando com os caras do Corinthians Quando o Edmundo falou aquilo Eu fui pra casa É uma hora da manhã Quando eu sentei no sofá Tava aparecendo lá O Vasco se interessa pro Donizete Eu? Na hora eu juro Tu é? Eu? Quem é Donizete? Aí tava sentado eu e minha esposa Tava sentado eu e minha esposa Eu falei Caramba O Edmundo falou Como é que a história assim Já gira logo rapaz Assim do nada Alguma fofoca Não saiu nem da gente ali Alguma fofoca dos caras ali Imagina o cara do Flamengo Pensando Ah já tô fechado com o Donizete Liga a TV aí Vamos ver Donizete vai pro Vasco E deu esse rolo Porque na hora O meu empresário me ligou Aí eu falei Ué Léo Ô Léo Rabelho Você que sabe dessa porra Não sei de nada não Deixa comigo que eu vou tentar resolver Mas chegou duas horas da manhã Quem chega na minha porta Na minha casa Eu li com o Miranda Duas horas da manhã Caramba E ele e o charutinho dele E ele deu sorte Que eu tava acordado Que eu vi assim O portão nosso lá é de madeira E eu vi a fumaça do charuto Passando por debaixo Assim por cima Que ele fuma tanto E dava cada bafonado E aí o rapaz Caraca É o charuto Deve ser torcedor Deve ser alguém Porra era duas e meia da manhã Tava já de madrugada E a gente não viu o táxi Que a gente tava lá no Edmundo Aí eu falei Caraca Aí o Edmundo tinha me ligado Eu não tinha visto Ele tinha querendo avisar Que o único tava chegando E eu não ligava Caraca Caraca Aí quando eu vi Abriu o portão Quando eu vi Que é desse tamanho Assim Eu falei Opa É o orico Zolim brilhou tudo O charutão Não fala nada Tá Sai entrando Tudo bem garoto Tudo bem Tudo bem Tu entra aí Entra aí Sai entrando Aí o Isaías Filhinho atrás dele Eu só vi um Eu não vi dois Que o Isaías tava atrás do orico Quase fechou a porta Na cara dele Aí quase Opa Desculpa o Isaías Aí o Isaías Não fala nada Não entrava Aí abriu lá Minha esposa Tomou até um susto Minha casa era toda de vida Aí de lá Você vê toda A tecnologia Eu coloquei tudo de vida Pra ver tudo Fofoca toda A Pantera gosta de estar de olho Você tem que estar No habitat natural Habitat natural Observação total Uma movimentação É bom pra caralho Eu ronco tanto Que eu falei Deixa a Pantera Tempo um dia Que a minha esposa Só me cutuca A minha esposa Me cutucava assim Com o dedinho Aí eu acordava Agora dá soco Depois que casou Passou de 30 anos Eu sou É paulada Sai daí Chato pra caralho Mas vamos cair em todo lugar É a Pantera Nossa Nós casamos tão bem Foi tão bonito Agora é paulada Mas aí A casa de vida Ele entrou Sentou lá na cadeira Falou Tem uma coca Não sei como é que eu vou ver Em casa Tinha graças a Deus O geradeiro Tava bonitinha Tava pacote O pacote Tava pingando É bota boa Eu tinha pago Mas te feri É porque Eu já tava no Corinthians Aí eu coloquei a Coca-Cola Lá pra ele Coloquei Aí o Isaías Foi água Por favor Coloquei água lá Ele falou Amanhã você vai se apresentar Ele falou isso pra tu assim Na lata Eu falei Mas como que eu vou apresentar amanhã Se eu nem lá no Corinthians Eu fui Rapaz Meu filho Eu tô falando Que você tem que se apresentar amanhã No Vasco E acabou E não tem essa palhaçada Aí como é que eu fico Aí ele falou Eu falei Então que horas Ele só foi lá pra isso Falei Amanhã eu já tô arrumando tudo lá Não vai ter nem festa lá Porque eu quero que vocês se apresentem logo Que eu tô sabendo aí Ele já sabia que o Flamengo me queria Caraca Aí ele falou Tô sabendo que o Flamengo a gente quer É o Léo Rabelo Aí deu até mais gostinho pro Eurico Aí ele Por isso Por isso que ele foi lá atrás de mim Até mais gostoso Podia mandar um WhatsApp Ele falou assim Então tá Aí ele foi lá Conversou comigo Não falei nada de contrato Não falei nada de nada Aí ele falou Amanhã você se apresentou Foi nada Só assim Tomou a Coca-Cola dele E falei Que mais um pouquinho Eu acho que ele foi Saiu caminhando Fui lá Para Dois de mundo Deve ter avisado Eu já falei Com o Donizete E voltou E foi embora Que carro preto dele Era um carro preto Aí a minha esposa E agora O que a gente faz E eu ligando pro Léo Rabelo O Léo Rabelo não atende E eu ligando pro Léo Rabelo O Léo Rabelo não atende E eu fiquei naquilo Aí O Léo Rabelo me ligou E falou Amanhã você vai apresentar Quatro horas lá no Vasco Falei assim Essa máfia aí Que isso Simples assim Nem fui no Corinthians Assim na outra Tu nem vou Caraca E o Flamengo também Nem Não Já tinha cortado tudo Resolveram tudo já O Léo Rabelo falou pro Flamengo Falou O Eurico foi lá Buscar ele Já era O Eurico O Eurico resolveu O Eurico foi lá atrás de mim Nessa época O cara era gigantesco E fui lá atrás de mim E falou Se nem E aí no outro dia Já me mandou o cara Me pegar lá em casa Nem sair de casa É pra no meio do caminho Vai correr o risco né Aparece o Flamengo Fui lá Coloquei a camisa Coloquei assim Foi tudo assim Foi tudo Assinou o contrato Timão danado né Eu adorava Ver o Vasco jogar O Vasco tava espetacular Com o Edmundo Evair E Mauro Galvão Os caras estavam fazendo né O Felipe O Pedrinho Juninho Pernambucano Pote massa Depois contratou mais Outros caras melhores O Nasa ali O Luizinho O Valver O time era muito bom E eu fiquei apaixonado Por esse time E fui Aí foi eu e o Luizão No lugar do Evair Edmundo No início foi uma pressão danada Porque os caras Eram apaixonados Por Edmundo E começava a chamar Edmundo Cada bola que eu errava Era Edmundo E era Libertadores Centenário 100 anos do Vasco da Gama É Eu só sofri Eu só fiz assim Vai negão Resolver esse problema Aí eu fui Comecei mal A gente começou a jogar Contra o time mexicano Contra o Chivas e América Difícil O que tu conhecia Os caras são fera O Chivas e o América É o time massa Tanto é que eles tiraram Até os caras da Libertadores Os caras já estavam começando A ganhar tudo Eu lembro Estavam perdendo na final Time muito organizado Time de massa Pra caramba E perdemos de 1 a 0 Do Chivas E empatamos 1 a 1 Com a América A gente já ia ser eliminado Na primeira fase E a gente chegou aqui Na volta A gente ganhou Ganhamos do América E ganhamos Acho que foi do Grêmio Ou algo assim Aí eu comecei Aí o Lopes brigando comigo Que Ah, você não tá jogando velho Lopes chato pra caramba Que ele acabeçou Toda hora gritando meu nome Eu falei Deixa eu jogar, porra Caraca, não pode jogar Eu sempre pensei Que o Lopes era gente Tranquilaço Porra Falava nada Quando ele brigava Com a mulher dele Que ele ficava mais nervoso Porra, ele ia lá Descontava tudo na gente Que esse cara quer Ele é Delegado Ele quer prender todo mundo Ele quer coisar É o doideira da porra Aí eu falei Uma vez também Eu peguei a camisa dele O Edmundo Ele só ia com a camisa verde A camisa verde e a calça Você não podia mexer Naquela camisa Esses caras tem essas coisas É a superstição O negócio, né O Edmundo colocou pilha A camisa dele Lá Vamos pegar Vai pegar uma camisa dele E esconder uma camisa dele Puta 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 Eu que fui na furada Quem escondeu minha camisa Quem pegou E o Edmundo foi E amarrotou Que ele tava com raiva Do Lopes Meu Deus Aí que ele ficou com raiva De mim Queria me matar Eu falo Você pode tirar Eu não quero ele não Eu sei o que Ele vai jogar Pari Mas me tirou Do jogo Lá Tudo por causa do Edmundo O que você faz Comigo Rapaz Agora o cara tá bravo Ele disse Calma Eu já conheço Você não vai sair daqui Que eu te coloquei aqui O Edmundo O moral não vai Aí eu falei Então tô bem Tô forte Tava grandão O Rico que me trouxe mesmo Tem o aval do chefe Aí ele me chamou lá na sala Eu falei Sabe por que Isso pega muito no meu pé Você tem que deixar eu jogar Aí o Edmundo foi embora Eu entrei Aí Ele começou a falar Então tá Você é craque Joga do jeito que você quer Aí eu comecei a jogar Aí joguei contra o Grêmio Foi O jogo contra o Grêmio aqui A torcida tava pegando no meu pé Porque eu tava jogando mal Falei Pô Agora vai ter que ser Agora vai ter que arrebentar Não tem como Não vou dar pra trás não Foi o melhor jogo que eu fiz Arrebentei Dei dois passos Pagou E meti um golaço A torcida Ai De onde dizia A gente falou Ah mudou Aí vem os caras falando Desculpa Começou a mudar Agora sim Aí minha vida começou a mudar Aí eu fui Campeão E o melhor jogador da Libertadores Aí tudo bem Tu deu uma resumida boa né Foi uma resumida boa Mas a gente tem raiva da vida A gente tem raiva da vida não Que a vida é maravilhosa Não pode ter raiva da vida né Pô Mas A gente tem raiva assim De certos momentos Que a vida nos proporciona A gente tem que superar Nesses momentos É Tem raiva E eu gosto de momentos difíceis É É Tem momentos difíceis É Mas calma aí Vamos falar Talvez o mais emblemático Foi contra o River né Ou não Contra o River O jogo contra o River Foi o mais emblemático Gol de falta do Juninho depois Ah foi Foi Eu achei essa música totalmente errada Eu fiz dois É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar Tu tem um sentimento ali Tenho Amargo Amargo Tem que ser gol Tu foi o nome Tu foi o rei da América Verdade Tu foi o rei da América Pô O rei da América O melhor jogador Não fui em 98 Não fui em 98 Pra seleção brasileira Que eu já tava contado Fiquei muito revoltado em 98 Chamaram o Emerson No lugar do Romário Chamaram o Emerson Ah você tá Você estudou Mais um Até que fim Que você estudou Mais um Tô chegando lá Parabéns Parabéns Daqui a pouco Até acabar o podcast Eu falo mais umas as negras Aqui Mas você vai passar Aí o Pá Aí o Antes a gente tava falando Do Juninho Que é torcedor do Vasco Botou a música Mas eu entendi E você que foi o rei da América Não mas eu entendi Depois que eles colocaram O Juninho Pernambucano Porque eu tô um cara Que eu estudo também A tecnologia Eu sou tecnologia avançada Aí ele colocou Juninho Porque o Juninho Não jogou nenhum clube Aqui do Rio E eu joguei no Botafogo Então já tinha aquela mágoa E eu sou ido do 2 E ele falou Pô Dona Zé tinha ido Do Botafogo E aqui Vamos colocar o Juninho Aí eles arrumaram um jeito Colocaram o Juninho Aí eu falei Pô Mas eu não esquento a cabeça com isso Isso não me dá dinheiro Não me dá nada Vai ficar Mas você tem um sentimento Porque pô Você fez os dois golaços Gol na final Levou o time Melhor jogador Os caras Levou o carro Levou o carro Levou o carro não Só fiquei com o volante Não O volante eu peguei A roda eu deixei pros carros Chegou na hora O cara Você ganhou um carro Eu falei Nossa Deixa eu ver Aí o cara colocou o carro Lá era a Toyota Aí eu peguei e dirigi Dei volta Lá dentro do campo Moral né Dentro do campo Do seu genuário Fiquei na história Moleque Uh Dava cavalinho de pau Vai estragar a grama Eu falei Dana-se Ah Eu campeão da Libertador Passou um sufoco danado Senhor Compra grama aí Meu filho Ah Tira o carro desse garoto aí Aí eu peguei Sai Faz o gol Entrei com o bole Tudo na rede Vamos Estourei a rede toda Pelo menos na rede Dá pra comprar Aí Cheguei Falei Cadê meu carro Seu carro já foi vendido Dividiu já Só prossegui por você Aí ficou História pra contar Só Ficou volante História pra contar É porque Aí não Mas eu tô mentindo Aí eu peguei Quanto que era o carro O cara Não sei quanto que era na época Aí eu peguei Descontou do meu salário A metade pra ele ficar com o carro E aí dividido Eu fiquei com uma parte do carro Entendi Mas eu queria Eu queria bastidor dessa final Eu queria alguma história De vestiário Sozinho Tem que dividir No vestiário ali da final Como é que foi Você falou em 95 O Túlio sonhou Em 98 no Vasco Aconteceu alguma coisa Alguém falou alguma coisa Como é que era ali Bastidor Como é que era o vestiário Do Vasco ali Não era assim Os jogadores eram muito concentrados Não tinha paraçado A gente chegava já Todo mundo sabendo Que era jogador experiente Pra caramba Jogador estava acostumado Estava acostumado a ser campeão Porque veio de campeonato de 97 Então já era um grupo muito sólido E o que aconteceu Quando eu entrei ali Eu já só fiz a minha parte Mas a gente era brincalhão Brincava mais aquelas coisas normais Que fazia muita sacanagem Era de mundo Que ele ficava bolado Quebrava uma coisa Quebrava outra Era de mundo Quebrava tudo Porque ele estava revoltado De vez em quando Ele chutava a bola no lugar Por isso que era animal Ele saia Ficava puto Não ia jogar Não falava que não queria Era meio assim Mas a gente superava Através da nossa amizade E era muito duro Porque o Urico Entrava sempre no vestiário Não tinha palhaçado Todo jogo Ele entrava no vestiário Pra ver como é que estava Se a gente estava concentrado Aí quando a gente Não estava concentrado Ele dava dor Ei, não está pensando A razão do jogo não Não é isso aí Aí você ficava aqui Então era ligado Então a gente não tinha O Vasco Era um time que não tinha muita Ele dava um bicho mesmo? O Urico dava um negocinho? Sempre teve ali? Isso é motivação Motivar Porque na nossa época Como o salário era curto Era pequeno Ele dava um agrato Entendi Hoje nós temos que ganhar esse jogo Tem um negocinho a mais Entendi Então ele falava mesmo Não só ele Era os bicheiros na época Era assim Mas tu pegou Romário E ele junto Chegou a ficar no banco deles Cheguei Teve um jogo Graças a Deus Eu fiquei no banco desses dois Teve um jogo Que a gente foi jogar Juro Teve um jogo Que a gente foi jogar Dentro de casa Eu não lembro Contra quem Que a gente foi jogar Foi contra o Internacional Eu só sei que eu peguei uma bola A gente montava de 10 E eu e o Romário na frente Entendi O Romário jogava coito Que time Mal acompanhado né Que time absurdo É só que eu peguei a bola E olhei o Edmundo Aí Tuf Dei no Edmundo Edmundo dominou a bola Perdeu O Romário lá olhando pra mim Ele me viu Não caralho Mas o Edmundo tava sozinho Imagina eu aqui Porra Tô aqui mesmo Porra bicho Falei caralho Aí eu peguei Joguei no Romário O Edmundo Tá maluco Tava sozinho Falei caralho maluco Os dois brigando Os dois brigando Um com o outro Só vê o Edmundo O Edmundo Ah Tô ouvindo Acabou o primeiro tempo Falei graças a Deus Acabou o primeiro tempo Zero a zero Cheguei Lopes Tu sentiu uma dor de barriga Aí teve uma Antes de eu ir Pro coisa Eu peguei a bola Peguei e falei Bom não vou dar pra Nenhum dos dois Vou tentar chutar Peguei Pufo no gol Os dois Vem brigar comigo Porra não viu a gente Caraca Eu falei caraca Tô fodido Eu tenho que fazer Vou voltar no goleiro Vou voltar no goleiro Tô fora Lopes Tô com uma dor de barriga Hoje Tô passando Vai jogar Tá dor de barriga De quê? Tá bem no jogo Fica lá Não consigo jogar Cara Aí Tá passando Vem aqui Aí chamou o médico Dá um remédio pra ele Logo o médico Como é que vai dar um remédio Falta dois minutos Pra entrar no campo Não vai fazer efeito Vai omitar Eu falei Meu Deus Tô com dor de barriga Fui correndo de novo Mentira Tava lá no coisa Entra Colocou um cara lá No meu lugar Que eu nem lembro A Viola Viola Entra Timezinho né Ruim né Timezinho ruim esse né A Viola entrou Do meu lugar Conseguindo Se livrou Mas os caras brigavam Com eles mesmo Sozinho Parecia Mas tu era mais Fechamento do Edmundo Ou não Mas no Rachão Tu ficava no time de quem? No Rachão era do Romário Era Juninho Tu ficava no time do Romário? Era Juninho Era o Edmundo Era os caras lá Não calma aí Eu quero a escalação do Rachão Ah Rachão era Os mais coroa Ficavam no time do Romário E os mais coisinha Ficavam no time do Romário Panela velha Que faz comida boa É O Edmundo contra o Romário Aí eu jogava no time do Romário Que era mais velho A gente fazia o nosso aparelho Nosso time sempre ganhava Eles ficavam putos Porque o time deles Era aqueles timinhos Do Juninho Que não metia a porra A gente no Coisa Era pancada Então era sério Era sério Melhor do que jogo Dava briga não? Dava briga não? Dava briga não? Dava briga não? Tinha que vender ingresso pra isso Era melhor do que jogo Isso quando não tinha Rachão Que o Lopes falava Hoje não tem Rachão Eu tava puto com o Lopes Porra tirou um Rachão Nosso caralho Ninguém perdia o Rachão Romário de um lado E de um mundo de outro Romário do lado Era peladão gostoso Pra que a gente fazia Lá atrás do campo Era maravilhoso Porra de estancar Porra de estancar 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 Liberar sem juiz E os caras ficavam pipocando Os juninhos Os caras pipocavam A gente ganhava deles Romário a Vera A Vera Vamos lá então Mas tinha alguma história No Veixário de brigar Depois do jogo assim Tipo os caras tipo Ah lá no jogo A gente brigava toda hora Mas depois No Veixário Ficava de boa Porrada Porrada Veixário também? Só quando acabava o jogo Quando acabava o jogo Quando perdia Então é que a porrada Comia mais aí Tu já viu trocação? Eu já troquei já Porrada Eu e Guilherme A gente deu um na cara do outro É isso rapaz É pô Tem ganho cara Um pacote tá ruim O outro tá dando mole Porrada comia lá dentro Edmundo com Eu já vi Edmundo brigar Com todo mundo Xingar Até o Orico mirando Mas era assim Era guerra Lá não tinha mole Mas vê também Tá ali no banco E vê Romário e Edmundo Jogando junto Deve ser bizarro É porque tu jogou também Muita bola né Mas tá do lado desses caras Deve ser muito bizarro É pra mim não Se brigar Você que podia jogar lá Eu não era bizarro não Era normal né Era bizarro pra mim Se bizarro Ele virou bizarro Queria sair E bizorro é pretino Eu saí igual o Michael Jackson Assim Mas Tu tem uma mágoa aí Da Copa de 98 Tem porque Eu fui o melhor jogador De 98 Jogando pelo Vasco Campeão da Libertadores Anos de centenário E o Zagardo me levou E me levou em todos os jogos Sacanagem E na época Ele ia me levar E na época Quando o Romário sentiu A imprensa foi na minha casa Falei Donizete Não é lixo Todo mundo falou Pô tu vai jogar Aí o que aconteceu Você vai ser convocado É você que vai entrar lá O Zagardo gosta de você pra caramba Jairzinho Se me chamar Tá de Jairzinho Que eu jogava assim Aí eu falei Beleza Glória a Deus Aí eu tô ali Naquela tensão Que eu vou ser convocado Aí na hora lá Emerson Os caras não entenderam nada Aí depois que o Zagardo O Zagardo foi me explicar Depois de dois anos Três anos Teve uma festa Na casa do Léo Rabel Ele falou pra mim Eu não te levei Porque o Dunga machucou E ninguém sabia Que o Dunga machucou A virilha no treinamento E o Romário já tinha saído Como eu tinha três atacantes bons E ele não podia Contratar mais ninguém E aí ele levou o Emerson Pra segurar o meio Porque o Dunga machucou Ele precisava de um jogador Que mordia ali Pra marcar o meio Aí eu sobrei Falei Porra Que sorte É desde 98 A zona A seleção Hoje em dia É uma bagunça Podia ter tirado alguém ali Pra tu entrar Podia Mas não podia tirar Mais atacante Não podia levar mais ninguém Alguém tinha que sair Só podia levar um E ele colocou Não, mas eu tinha que ter ido Antes Mas o Bebetinho Cara Tava mal O Bebetinho Tava lá na Espanha Não tava jogando porra nenhuma Era eu na parada Irmão Mas só que ele levou o Bebetinho Porque a esposa do Bebetinho Era amiga da mulher dele Aí ficou aquelas fofoquinhas Dos dois Aí sobrou o Pantera Em 2002 pelo menos A gente ganhou O Bebetinho tava cansado Ele falou assim Eu não tô conseguindo Era o Pantera Na época Era eu Porque eu tinha que ter Um cara com cavalão Pra levar a bola Pros caras E eu era Esse cara aí Mas Cara A gente tá chegando No final do podcast A gente tem algumas brincadeiras Mas antes Eu tenho uma curiosidade Que eu ouvi também você falando O Eurico tinha algum problema Com a cor vermelha Tinha Ele não gostava não Uma vez o Amaral Foi contratado Por Vasco E a chuteira do Amaral Era vermelha E ele não sabia Que o Eurico tinha problema Não Ele não sabia Ele veio do time aí Pro Vasco E a gente ia jogar Eu só com o Amaral Ficava do meu lado E isso foi porque Nós jogamos no Benfica Junto E o Amaral E como o Benfica Tem chuteira vermelha Era vermelha Alguma coisa Ele comprou Pra combinar Com o uniforme Do Benfica E era totalmente vermelho A gente tinha vindo Pro Vasco juntos Eu cheguei antes Mas depois o Amaral Aí o Amaralzinho Vem com essa chuteira Vermelha dele E eu lembrei Esqueci de avisar ele Mas eu Porra Concentrado No jogo A chuteirinha Ele tava lá vermelho O cara que era O roupeiro Que era o gato Ele dava a roupa Entendia Ajeitava Ajeitava Colocava assim O cesto Na frente Da onde que a gente sentava Tinha o cesto Assim Pra gente trocar de roupa Aí o chuteirinha Aí o chuteira O chuteiro do Amaral Vermelho Aí o Rico Sempre dá aquela Ele vem Pra ver como é que tá Se os jogadores Estão concentrados Falei lá na frente Lá né Falei Você pegou a visão Aí ele dava assim Olhava assim Olhava pra ver Se tá todo mundo Concentrado Aí ele viu a chuteira Vermelha Só que os caras Estavam lá Reconhecendo o campo Porque aí os caras Vão lá fora Pra ver como é que É que tá Se dá Esquentado É pra dar uma olhada Assim Pra ver o gramado Se tá verde Se tá verde Aquela coisa toda Tira onda também É Tira onda Aquela coisinha assim Cheia de marra Fica lá Aí rapaz Nisso o Rico Que porra é essa De chuteira vermelha E eu nem sabia Que ele era Loprago De chuteira vermelha Cara E eu olhei Aquilo Eu fiquei aqui Na minha Aí Porra de quem é Essa chuteira vermelha aí Eu falei É do Amaral Tirou teu da reta Eu Mas o meu Não era minha Falei Do Amaral O presidente Chamava ele de presidente Presidente Do Amaral Porra gato Você sabe que não pode Entrar essa cor aqui Já me Estragou o dia hoje Pode chamar o Amaral Chamou o Amaral Eu fui na cor O gato O gato me pôr o coco Me guardei Então ele disse Chama o Amaral Fala pra mim Por favor Pianinho Falei com o maior prazer Agora Antes ele do que eu Olha o Amaralzinho Olha o Amaralzinho Fala no podcast Ele fala de mim Você safado Ele fica me zoando Agora eu vou usar ele também Aí o Amaralzinho Lá Que zoinha Enderezinha Aí Vai lá Que deve ser dinheiro Amaral Aí chamei a galera toda O Rico Desculpa O Rico Deu um esporro nele Aqui não entra cor vermelha Só a cruz de malta Eu já falei pra você Pode Pode queimar essa chuteira aí Queimou a chuteira lá dentro do vestiário Tacou fogo O gato tacando fogo E o Amaral Mas a chuteira doutor Eu vou pintar Agora já era Pode tacar fogo Já me deu jogo Aí o nego rindo pra caralho Com o olho aqui Desse tamanho Quando o Rico fala O nego ficava com o olho Desse tamanho Aí O Amaral Tem esse olho caindo Voltava pro normal Falei Nossa Amaral O olho consertou Ele gastou 5 mil dólares Pra consertar o olho No jogo O cara deu uma bola Ele caiu Aí o cara Aí ele foi no melhor médico Na época O Amaral Foi no maior médico Médico fera Ele pagou 5 mil dólares Pro cara levantar o olho Ele ficou Nossa que chique O olho dele é uma bolada Não podia cabecear a bola Caiu de novo É a marca dele Pô sacanagem O cara me roubou Aí O gol contra a seleção brasileira Quando eu estreiei O Amaral Que me deu o passe Ele tava piscando Dos caras da Argentina A pessoa queria jogar a bola lá Ele jogou pra cá Cara Isso aí Ele piscou o olho assim Só eu que eu estendi Com o olho dele Já era caído O Luquinha tem que explicar bem O Luquinha O Luquinha da esquerda Porque ele porra Ele só rir Quando a piada vai Depois Vai embora Tô até tossindo aqui Aí brincadeira Aí o Amaral foi Queimou tudinho Mas depois o Orico Deu dinheiro Pra ele comprar a chuteira Mas na hora foi rindo O Rio se lua pra caramba Calma aí Esse jogo que tu falou Foi 19 anos de jejum Não foi contra a Argentina? É Agora tá bem Tô falando Tava na pauta esse também A gente não falou Ah não falou Então 19 anos Tu meteu o gol Não foi contra a Argentina É normal né garoto Do estreia de seleção E eu nesse dia Eu tava numa festa Que é aniversário De um amigo meu Rapaz E eu tinha tomado Uma cervejinha Mais normal né garoto Sempre tomou uma cervejinha Porque eu tava Pra dar uma relaxada Já não tinha jogo Já não tinha nada O Rio Ai meu compadre Tinha escutado na rádio Meu compadre Era fofoqueiro Gonçalves Agora não é mais não Tá Aí ele Ih tem alguém me ligando Marcelo Odivão Depois eu te falo aí Aí depois a gente nos fala É o Odivão Odivão? Não Ele é pretinho Eu chamo ele de Odivão Ele é zagueiro também Mas é caneludo Não é outro Odivão É ruim pra caramba Só chamo o nome dele Vamos voltar Aí Olha lá Até o pedido Tá o Odivão Tá vendo Odivão Odivão Vou sair pra galera Aí Coisou né Aí voltou Tava tomando gelinho Tava tomando gelinho A gente tinha festinha boa Pra caramba Era domingo Pra gente jogar na quarta-feira Aí os caras falaram Você vai ter que viajar hoje A passagem já tá aí Nossa senhora E não deu pra ir no Botafogo Pegar a chuteira Eu só tinha uma chuteirinha Na fase que ela faz Ruim Aquela ali É complicado Aí eles falaram Não Não dá tempo Não deu tempo pra ligar Pros caras do Botafogo Só ia se apresentar Tá hora Aí eu peguei né Sem chuteira Sem nada O cara Não Lá tem chuteira Falei Pô lá tem chuteira Pô beleza né Aí eu fui já meio Assim Enxumbrequim Porque os caras Me colocaram no voo A noite Cara Eu já tava Eu já tava Ai fio É ralço pra caramba Na boca Tem que botar a bala pra dentro Aí eu quietinho né Sentei na primeira classe Aí do lado lá Tava Galvão Bueno Tava o O O Nosso Da Globo lá Que é o nosso O O O A Arnaldo Certo com ele Não Não O Júnior O Globo Que é o meu José Carlos Araújo José Carlos Araújo Nossa Tava os caras tudo né Os repórteres todos Famos Ô Donizete Tudo bem Tudo bem Eu vim aqui né Cabeça sentando lá na frente Cheio de ralos na boca Você vai jogar amanhã hein Você e o Túlio hein O ataque Eu Ih Vou entrar jogando Meu Deus do céu Seleção Meu sonho Era vestir a cabeça Seleção brasileira né Falei Caralho Você tá jogando Esse cara não fala Merda Mas porra Como é nos caras né Aí eu falei Porra E eu tremia cara Porra você treme né Jogar contra a Argentina lá Meu irmão 19 anos de jejum Porra 19 anos de jejum A pressão O passarela tava pra sair Os caras tava correndo pro treinador E era só nego fera da Argentina Naquela época Eu não vou falar o nome aqui Que só tinha nego fera Aí foi o nosso time E tava meio assim Porque era Também tinha tantos jogadores bons naquela época Aí a gente foi Eu e o Túlio Era um ataque A gente tava acostumado a jogar no Botafogo Juntos Aí o Zagallo chegou pra mim E falou Ô meu filho Ele viajou bem Eu falei Viajei Rapaz Chegou na hora Eu esqueci de falar da chuteira E não tinha meu pé Rapaz Eu tinha 39 Meu pé 41 Eu joguei com a chuteira doendo assim Meu Deus Aí eu lembrei daquele tempo Que eu andava Pelo Ah Hoje é na raça E começaram a chorar Eu ia chorar de dor no pé Aí rapaz Eu falei Caraca Não tinha Juro Cara Você não trouxe a tua chuteira não Eu falei Pô Você não trouxe a tua chuteira Caraca Os caras Vai Sai Vai Tá na hora Tirei a palmilha E joguei Meu pé Tava assim Nossa E eu falei Só Jesus Vai Só me deu Então vai Meu pai Vambora E a gente sentia mais dor no pé Porque eu tava vidrado Quando eu olhei aquele estádio monumental Tinha tanta gente Tinha uns 120 mil pessoas Abarrotado Os caras jogando negócio pra cima Jogando pedra na gente A gente entrando Os caras jogaram pedra Jogava tudo na gente Nossa Que guerra Assim que eu gosto Assim que é gostoso Vambora Joga mais Joga mais Vou no peito Vamos que vamos Grandão tá ligado Cheio de estrela no peito Estreta A gente é muito bom Estreta de seleção Só eu conheci o Amaral um tempão Eu te falei Do olho Aí quando eu vi a bola aqui O Amaral O olho piscando Os caras Vai jogar lá Ele jogou aqui Estratégia Galou todo mundo Estratégia Quando subiu Eu fui Bada a perna Tem que falar todos os detalhes Bada a perna Do goleiro Do pantera Aí o Túlio do lado Pedindo a bola Essa não tem como Lá no Botafogo Já te deu um monte Mas essa aqui Já te dei vários gols Aqui deixa comigo Porra Não me deu pacote nenhum Rapaz Esse aqui não tem como Que podcast bom Estamos chegando no final Já Estamos chegando no final Vamos fazer as brincadeirinhas Rapidinho Cadê a caneta aqui Vamos fazer as brincadeirinhas Agora Tem uma brincadeira Que eu nunca vi você Te assistir em vários podcasts Você já deve ter feito Eu não devo ter visto Tem uma brincadeira Chamada Quem jogou mais Esse negócio é uma pausa É A gente gosta dessa Aí jogador Tem jogador Os Lucas tem sincronia Jogador pode manter Estou vendo aí Está com a mesma roupa Quem jogou mais Que Pantera Donizete Vamos lá Pantera Ou Bruno Henrique Donizete Pantera Pantera ou Junior Santos Donizete Junior Santos Falta ainda Ainda falta um pouquinho É Falta um pouquinho Pantera ou Vinícius Júnior Vou colocar o Vinícius Júnior Caraca né Não sei Você que está falando Será que vai parar Eu estou perguntando Você responde Eu já falei Vinícius Júnior Tem que colocar Fofoqueiro Pantera ou Mbappé Eu não gosto de Mbappé Pantera Aí Mbappé Puta Pachoca Não gosto desse cara não Pantera ou Luiz Henrique Do Botafogo Luiz Henrique Donizete Pantera Está maluco Eu tenho que perguntar Até na pauta Até na pauta Porra Eu rir Os caras são também Porra Esse aqui Então ele vai rir Você está de sacanagem Esse aí ele vai rir O Paulinho O do Galo Que jogou no Vasco Vambora Agora vai ficar bom Agora vai ficar bom Calma Donizete Pantera Ou Denilson Denilson Totalmente diferente Futebol Denilson é aquele Debradorzinho ali Eu sou o cara Determinado Eu vou junto com as duas Com a direita Com a esquerda Cabecei Bato no peito Donizete Pantera ou Edmundo Edmundo Pantera ou Maurício Do Botafogo Donizete Pantera Pantera Ou Samuel Eto Quem é isso aí Ah o Eto Ah o Eto Donizete Eto Só a cabeça Você tem que colocar O Bino e Eto Donizete Pô o Donizete é diferente O Eto O Eto Fazia gol Ele tinha que comparar Com o Túlio Que ele jogava Lá na frente É Donizete Ou Túlio Donizete O Túlio Era ruim Pra caralho O Túlio Só fazia gol Que desgraçado Só fazia gol Por sua causa É O Donizete O Túlio Tá de sacanagem Donizete Ou Amoroso Amoroso Tá muito amoroso É Donizete É Pantera Raça Pantera ou Bebeto 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 é bom né Ah o problema é teu Só fala Bebeto Se for bom Nunca me deu um dinheiro Só tô falando Bebeto Pra fechar a Pantera É o Renato Gaúcho Cara Você acredita que o único cara Que chega igual O meu estilo É eu e o Renato Eu falo pra todo mundo Mas vou ficar com o Renato Porque o Renato Fez gol de barriga E tu não né É O Renato fez gol de barriga Foi cagada Mas fechamos Fechamos Quem jogou mais Agora a gente tem a última A última brincadeira pra fechar Aí tu começa até aqui Sabia que tinha surpresa Começa até aqui Faz até aqui Sempre tem surpresinho Começa jogador É um ou outro Baste outro com Pantera É um ou outro Romário ou Edmundo Edmundo Luizão ou Túlio Maravilha Túlio Brasileiro de 95 Ou Liberta de 98 Brasileiro de 95 Vasco ou Botafogo Ah você tá de sacanagem Os dois porra Eu joguei nos dois É paixão 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 Não tem como falar São Januário ou Maraca Ai Jesus Maracanã né São Januário você deu um rolé de carro né É mas Maracanã De todos os jogadores Sonho jogar né Não todos os jogadores do mundo Que eu tô falando É verdade Então São Januário Me desculpa Mas Maracanã Dinamite ou Zico Ah isso Também quer fazer umas coisas de doido Zico Mauro Galvão ou Ricardo Rocha Mauro Galvão Juninho ou Marcelinho Carioca Ixa que briga boa Vocês buscam longe né Eu vou ficar com Juninho Luxemburgo ou Paulo Antuori Nossa senhora Professor Paulo Antuori Ramon ou Pedrinho Ramon Esse aqui é bom Verrete ou Tiquinho Porra difícil É bom Eu vou ficar com o Tiquinho Ronaldo Giovanelli ou Carlos Germano Carlos Germano Montenegro ou John Textor Montenegro Fechou 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 Aí ó Ah tá Só do nada Vamos terminar com um Com a garra Não eu não sei ver isso não Vou torcer pra caramba Você tem que mostrar a garra assim Não tem que fazer não Você é o John Kennedy Eu tenho o ar de uma cara É pra trás Pantera Puxa só com o nariz Isso não tem Como se fosse romcar Aí ó Parece uma chinchila Foi bom fazer esse conteúdo Foi muito bom Tamo junto Gostou? Sim Gostou Coisa linda Coisa linda Com o Donizete na mesa É melhor ainda Curtiu Curtiu o podcast Foi maneiro Foi maneiro Tecnologia avançada A ideia é isso A ideia é falar de bastidor Resenhar Se Deus quiser A gente vai ter uma parte 2 também A gente sabe que o podcast é bom Quando a gente fala Que tem que ter parte 2 3, 4 horas A gente ficaria aqui falando tranquilamente Quando tiver a parte 2 Tô viajando Ai mas não Pelo amor de Deus Pensei que era a parte 1 Sua tá bom A parte 2 o que? A gente faz outra em Cancún Pô lá no Teco É Com uma tequilazinha aqui Isla Isla Aí vai né Aí vai Tamo junto rapaziadinho Espero que todo mundo tenha gostado E Se liga Pantera negra E aí Tchau, tchau.